Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da Diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Elisa, o diretor Elvio. Saúdo o nosso procurador-geral, o doutor Liz Eduardo, o nosso secretário-geral, o doutor Ricardo Marques. O diretor Efraim deve se juntar a nós ao longo da reunião. Temos, no momento, o quórum de quatro diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar sobre a proteção de Deus. Vamos iniciar nossos trabalhos no dia de hoje. Declaro assim aberta a 44ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Temos alguns comunicados a fazer. Primeiro que nesta quarta-feira, amanhã, portanto, dia 24, a partir das 17 horas e 30 minutos, na sede da B3 em São Paulo, o ANEL, representado pela diretora Elisa Barços, participará do prêmio P3C. A premiação reconhece a iniciativa adotada por poderes concedentes e agências reguladoras que contribuíram durante a pandemia do Covid-19 para o cumprimento das regras legais e contratuais que atribuem ao poder concedente a responsabilidade pelo impacto de eventos extraordinários sobre contratos de concessão e parcerias público-privadas PPP. Nessa oportunidade, a conta Covid sagrou-se vencedora na categoria Prêmio Nacional de Agilidade na Reação à Pandemia. É mais um reconhecimento ao trabalho de excelência realizado pelo time de servidores da ANEL. Já na segunda-feira, dia 29, encerra-se o prazo de contribuição da consulta pública 6621, que tem o objetivo de prestação de contas do terceiro plano de aplicação de recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o terceiro PARPROCEL. São os dois informes. O diretor Sandoval tem um informe a fazer. Muito obrigado, doutor André. Cumprimento os diretores presentes, doutor Elvio, doutor Elisa, também secretário-geral e o nosso procurador-geral e a todos que acompanham a 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Bem, senhores diretores, aqui eu queria apenas render homenagem aos engenheiros eletricistas, porque hoje é o Dia Nacional do Engenheiro Eletricista. Aqui presente no nosso auditório, o doutor Cantarino e o doutor Tiburtino, ambos engenheiros eletricistas, como também o doutor Elvio. E gostaria aqui de cumprimentar a todos. Quero apenas citar que essa data foi inserida no calendário nacional por um projeto de lei do senador Alberto Tavares Silva, ex-senador da República, pelo Estado do Piauí, ex-governador de Estado também, por dois mandatos. Um projeto também que foi feito à sua semelhança na Câmara dos Deputados, pelo deputado José Alberto Arruda. E todos esses projetos, eles têm algo em comum. É a data de aniversário da Universidade Federal de Itajubá, a escola antiga, a Escola Federal de Itajubá, fundada em 1913. Acho que é a escola de engenharia mais antiga do país. Então, considerando que o setor elétrico ainda é majoritariamente formado por engenheiros eletricistas, em que pese aqui temos valorosas profissões aqui que se incorporam, o doutor André, que é engenheiro civil, o doutor Elisa, formada em ciência de dados, computação, e o doutor Efraim, que é advogado. Então, apenas para citar aqui também registrar a presença do doutor Gentil e o doutor Rodrigo, superintendente e superintendente adjunto da SFG. Diretor André, eu queria aproveitar e fazer também referência, acompanhando aqui as homenagens que o diretor Sandoval faz aos engenheiros eletricistas. Me sinto cumprimentado aqui, porque sou engenheiro eletricista. E, mais do que isso, eu sou formado pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, hoje a Universidade Federal de Itajubá, que estão aqui também, ou está aqui também, o Gentil, que também é egresso da mesma Escola de Engenharia. E eu quero fazer coro, então, ao diretor Sandoval e dizer que eu tive a honra, eu tive a honra como estudante, às vésperas de me formar, de vir à Brasília e conhecer o engenheiro eletricista Alberto Silva, que era, sem dúvida, um dos grandes engenheiros que o país teve e um dos grandes governadores que o Brasil teve. Na época, ele era senador e já tinha sido governador do estado, do diretor Sandoval, do estado do Piauí. E eu também faço aqui uma referência, já que o diretor Sandoval citou aqui o diretor Efraim, que é um advogado, e dizer que a Escola Federal de Engenharia de Itajubá foi fundada por um advogado. Então, era um visionário, era uma pessoa que via à sua frente e escolheu implantar no Brasil, já com uma visão de que esse segmento da infraestrutura tinha e ganharia muita importância, como todos nós sabemos, e criou lá, no sul de Minas Gerais, uma universidade, o que é hoje uma universidade, uma escola, na época, o Instituto Eletrotécnico de Itajubá, que depois foi federalizada e virou a Escola Federal de Engenharia de Itajubá, e hoje é a universidade, que foi um projeto apresentado pelo, também citado aqui pelo diretor Sandoval, pelo José Roberto Arruda, também egresso da escola, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, rendo aqui minhas homenagens aos engenheiros eletricistas. Bom, feito o registro, também rendo nossas homenagens aos engenheiros eletricistas de todo o Brasil, que conseguem construir um setor elétrico, setor elétrico nacional com grande pujança, beneficiando toda a sociedade brasileira. Bom, então, feito esse registro, concluímos os informes dos dias de hoje, e seguindo o nosso rito, vamos deliberar, então, a ata da 43ª Reunião Pública Ordinária. Então, questiono se existe algum ajuste sobre a ata, todos não havendo, se todos permanecem como estão, então, aprovada a ata da 43ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Doutor André, só fazer, eu, por estar ausente na última reunião, eu não estaria apto a aprová-la. Só fazer esse registro à Secretaria. Ok, feito o registro. Então, aprovada a ata da 43ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência, sustentação oral, a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador, as pessoas que estão hoje retornando aqui a ANEL, os nossos superintendentes, que estão aqui para ajudar na reunião. e informo que a pauta da 44ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com 54 itens. A deliberação do bloco será dos itens 16 a 54. Foram retirados de pautas os seguintes itens 12, 19 e 53. Há pedido de sustentação oral para os itens 7, 8 e 14. Piso de preferência para o item 10. Informamos ainda que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL, desde a quinta-feira passada. Os processos serão então deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 16 a 54, exceto os itens 19 e 53, que foram retirados de pauta. Depois, já na ordem de preferência, os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 5. É o que tínhamos a informar, senhores diretores, senhora diretora e a todos que estão nos assistindo. Agradeço ao secretário-geral, doutor Ricardo, e vamos então, senhores diretores, deliberar os itens do bloco. Primeiro eu pergunto se existe algum ajuste a ser comentado aqui sobre o bloco. Em não havendo, submeto aos senhores diretores a votação os itens do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu vou pedir vista do item 20 e aprovo os demais itens do bloco. Nessa medida, proclamo então que essa diretoria colegiada decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 44ª reunião pública ordinária da diretoria, registrada aqui em vista do item 20. Então vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1. Processo 48.500.0038.69. Barra 2021. Traço 34. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta digital de leilão número 1 de 2022, Anel, leilão de transmissão, destinado a contratar concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica com instalações localizadas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Antes de fazer a leitura do voto, para esse item, senhor secretário, eu solicitei que fosse feita a apresentação técnica, apenas que ela não consta no SICOR, que eu vou chamar na sequência a apresentação. Mas enquanto eu faço a leitura do relatório, a secretaria toma as providências necessárias. Com vista à realização do leilão 1 de 2022, previsto para ocorrer na data de 30 de junho de 2022, o MME encaminhou por meio dos ofícios 106, 107, 110, 112, 118, 125, 126, 127, 194, 230, 231, 232 e 238 de 2021, todos da LAVRA, da Secretaria de Planejamento Energético do MME, os estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética, bem como a relação dos empreendimentos a serem licitados para expansão de instalações de transmissão da rede básica nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Em 16 de agosto de 2021, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de novembro de 2021, a Secretaria Executiva de Leilões, a CEL, e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, conjuntamente emitiram a nota técnica 54, recomendando a submissão do edital, da minuta do edital, e dos seus anexos à consulta pública. Este é o relatório, senhores diretores e senhora diretora. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral, Daniel. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora Elisa, senhor secretário-geral. Vou fazer uma manifestação para que a Bahia abranger o item 1, os itens 1, 2, 3, 4 e 8, para dar mais fluidez a esta reunião. Em relação a todos esses itens, a Procuradoria não emitiu parecer e não há nenhuma questão jurídica controversa. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Antes de iniciar a leitura da fundamentação, também queria registrar aqui a presença do doutor Ivo Nazareno, Superintendente de Concessões, Autorizações, Permissões, de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. Senhores diretores, o presente processo trata da abertura da consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais com o objetivo de aprimorar o edital do leilão 1 de 2022, destinado a contratar concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados citados durante a etapa de relatório do presente voto. Encaminho decisão no sentido de instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental, com período de contribuições de 25 de novembro de 2021 a 10 de novembro... Dezembro... Aqui tem um... Desculpe, 10 de janeiro de 2022, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento da minuta do edital e dos seus respectivos anexos, denominado, doravante daqui em diante, leilão de transmissão. Solicito que o doutor André Tiburtino, gerente executivo adjunto da Secretaria Especial de Leilões, que faça a apresentação do voto. Bom dia, senhora diretora. Senhores diretores, demais presentes a essa reunião pública da ANEL. Meu nome é André Tiburtino, gerente executivo adjunto da Secretaria Executiva de Leilões. Vou apresentar nossa proposta de abertura de consulta pública do leilão de transmissão número 1-2022, a ser realizado em junho do ano que vem. Como informações gerais, podemos falar que a SELAM tem investimentos da ordem de R$ 9,5 bilhões, sendo R$ 8,1 bilhões em novos empreendimentos e R$ 1,4 bilhão decorrentes de empreendimentos em vias de terem declarado a sua caducidade pelo Ministério de Minas e Energia. Esses empreendimentos já foram encaminhados pela ANEL na 42ª reunião pública ordinária de 9 de novembro. Nós temos ao todo 13 lotes, divididos em 43 empreendimentos novos, 26 linhas de transmissão e alguns trechos de seccionamento, mais nove novas subestações e quatro novos pátios, totalizando 4.545 quilômetros de linha de transmissão e 5.410 MVA em transformação. Os prazos, dessa vez, variam de 42 a 60 meses nos 13 estados já citados pelo relator. No lote 1, eu vou consolidar aqui os lotes 1, 2 e 3 para acelerar nossa apresentação, visto que todos eles visam atender a região norte do estado de Minas Gerais, ampliando sua capacidade de conexão de geração e atendimento às cargas da região. Envolve também o estado de São Paulo, uma vez tem uma grande conexão em 500 KV para a região de Araraquara. Esses empreendimentos totalizam 7,3 bilhões de reais, do total de 9,5 estimado para o leilão. O lote 4 visa atender a região de Macapá, capital da Macapá, complementando o que já foi leiloado no leilão passado, onde passado é o leilão de dezembro, que nós ainda vamos realizar no mês que vem, que contém a subestação Macapá 3. O lote 5, atendendo ali a região de Itabaiana, a subestação de Itabaiana, atendendo Bahia e Sergipe, com investimento estimado de 95 milhões de reais, 73 quilômetros de linha de transmissão. Vamos ver. O lote 6, na região de Guarulhos, em São Paulo, com investimento de 126 milhões de reais, tratando-se de transformação de 800 MVA. O lote 7 visa atender as regiões da subestação de Itabaiana, com 42 meses prazo de construção, 450 MVA, investimentos da ordem de 55 milhões de reais. No lote 8, visa atender um aumento da capacidade da região de Porto Velho, em Rondônia, com prazo de 42 meses e 80 MVA em transformação. Os lotes 8, 9, 10 e 11, aqui além do lote 12, tratam-se de lotes que já estiveram em licitação e estão retornando devido à indicação de caducidade encaminhada para o Ministério de Minas e Energia. Esses lotes, senhores, eles precisam ainda da definitiva aprovação do Ministério para que possam constar do edital a ser encaminhado ao TCU em 15 de fevereiro. Então, eles estão colocados em consulta pública para avaliação pública, mas ainda estão pendentes dessa determinação oficial do Ministério. por último, temos o lote 13 no estado do Acre, com investimento de 270 milhões de reais, um prazo de 60 meses, visando controle de tensão naquela região. aqui um mapa geral de localização dos lotes nos 13 estados de norte a sul do Brasil. E nós vamos informar mais uma vez que conforme a portaria 279 de 2020 do Ministério de Número e Energia, é necessária a celebração do custo prévio das distribuidoras anterior à licitação. Isso deve acontecer em janeiro de 2022, antes, portanto, do encaminhamento para o TCU em fevereiro. Algumas observações quanto ao leilão, como eu já havia dito, dos lotes 8 ao 12, eles estão sendo instruídos em paralelo a um processo de caducidade dos contratos 2, 2015, 6, 2019, 9, 19, 15, 19 e 5, 20. as concessionárias foram intimadas, como não houve uma resposta adequada, na verdade, não houve nenhuma resposta, o processo está em andamento. Daqueles 6 lotes, ainda um que está em avaliação e poderá constar na próxima licitação ou não, dependendo de decisão do Ministério. O empreendimento de poções Itapebi do lote 12, ele ainda está em reavaliação e não constará desse leilão, isso porque ele é parte do lote anteriormente licitado. Os relatórios R3 desses lotes ainda estão em fase de revisão e deverão constar da publicação definitiva, bem como daquele a ser encaminhado ao TCU em fevereiro de 2022. algumas alterações e propostas diferenciais nesse leilão em relação ao último leilão é com relação ao pagamento ou a proposta da inclusão do pagamento dos relatórios como condição necessária para a assinatura dos contratos de concessão. Isso porque foi identificado num trabalho da ANEL, principalmente da SCT, que há uma correlação entre aquelas empresas que não executam seus empreendimentos e aquelas que não fazem o pagamento dos relatórios no tempo devido. E como esses valores são pequenos em relação ao montante total de investimento da ordem de 0,5% aproximadamente, semelhantes aos valores de garantia ou até menores muitas vezes, é necessário que essas empresas comprovem sua efetiva capacidade de iniciar o investimento através do pagamento dos custos dos relatórios determinados no artigo 21 da lei 8987. Alguns objetivos nós listamos aqui é dificultar exatamente a presença de empresas aventureiras que apenas objetivem participar do leilão para logo em seguida negociar esses lotes no mercado. O não ressarcimento dessas despesas desses custos de estudos poderá ensejar a revogação da adjudicação dizemos poderá porque as condições serão analisadas caso a caso existe a possibilidade daquele que tem direito de receber não gerar a cobrança por exemplo então nós temos que analisar caso a caso além disso foram feitas foram feitos ajustes nas cláusulas de antecipação visando um maior conhecimento por parte das empresas participantes no leilão das condições que poderão decretar ou não o recebimento da entrada antecipada por exemplo é necessário que a instalação tenha interesse sistêmico ela não pode ser uma instalação que entre antecipadamente de forma isolada que não tenha um funcionamento para o sistema vamos falar um pouquinho do cronograma do leilão nós temos hoje a aprovação da abertura da consulta pública que vai se estender então do dia 26 próxima sexta-feira até o dia 10 de janeiro depois a previsão de aprovação do edital em 15 de fevereiro para encaminhamento ao TCU disponibilizaremos esse edital ao público então no dia 17 e em maio está prevista a aprovação em caráter definitivo já após a ocorrência do workshop do leilão também no mês de maio onde prestaremos mais esclarecimentos mais atualizados a sociedade e aos interessados o leilão está previsto para o dia 30 de junho 2022 e assinatura dos contratos para 30 de setembro é o que tínhamos a apresentar senhores estamos à disposição para algum questionamento muito obrigado Tiburtino eu aqui já antecipo os meus agradecimentos a SCT a CEL também secretaria extraordinária e também especial de leilões fazer essa pequena retificação senhores diretores um ponto que eu queria apenas reforçar já da excelente apresentação e contextualização que o doutor que o doutor Tiburtino fez da proposta de voto feita na forma de uma espetacular apresentação primeiro é dizer que aqui doutor André doutor Elvio doutor Elisa nós estamos aplicando o mesmo modus operandi do leilão exitoso de 2018 leilão 2 de 2018 ao qual eu também fui relator do leilão 2 de 2018 e também fui o relator naquela época da decisão de caducar o contrato então otorgado a EletroSul chamado lote A e incluí-lo na realidade a recomendação foi aceita pela diretoria quando fui relator e propus que a despeito do processo ainda não ter sido concluído da caducidade daqueles empreendimentos de incluí-lo no leilão assim foi feito e praticamente todos os empreendimentos já foram estão muito próximos de conclusão sendo que algum deles já foram até concluídos o que é um feito também histórico dos últimos tempos e que coincide com a gestão dessa diretoria é de autorgarmos leiloarmos os empreendimentos e eles serem concluídos no mesmo período de mandato o que é um fato relativamente novo uma vez que os empreendimentos demoravam mais de quatro anos ou até cinco anos para serem empreendidos e aí um conjunto de fatores macroeconômicos fatores também de gestão da ANEL de também melhoria dos processos do ministério e da EPE permitiu que esses empreendimentos tivessem melhores incentivos os relatórios fossem melhor calibrar os contratos os editais e os contratos melhor calibrados o que permitiu que o empreendedorismo brasileiro juntamente com a eficiência dos órgãos ambientais tem melhorado bastante os prazos de execução dessas obras então eu queria destacar que neste leilão nós estamos executando o mesmo modus operandi e coincidentemente com os mesmos atores porque também foi o relator do processo que caducou que propôs a caducidade ao ministério e que foram citados pelo doutor Tiburtino contratos otorgados a JAAC foram aprovados na 42ª reunião pública com recomendação favorável de encaminhamento ao ministério de Minas e Energia para que sejam caducados aqueles contratos e nós já oportunamente já o colocamos no próximo leilão exatamente com a expectativa de que o ministério confirme a recomendação da agência e possamos ofertar para o mercado os lotes que não foram executados e aqui doutor André me permita citar aqui mais uma evolução que fizemos com relação aos outros leilões todos aqui devem recordar que nos leilões anteriores já foi colocado cláusula proibindo a transferência de controle antes da efetiva conclusão das obras vejam que nós já tínhamos um filtro que era considerado muito eficiente agora nós temos que subir mais um degrau subir um pouco mais a régua só permitir que aquele lance vencedor assine o contrato depois que pagar os projetos os relatórios e por que isso é importante o doutor Tiburtino falou o valor ele é pequeno mas já mostra ali o compromisso o comprometimento do agente em dar prosseguimento com aquele projeto então e aí último ponto também fruto das discussões que tivemos o doutor Ivo vai lembrar já discutimos aqui senhores diretores a frustração da antecipação então já teve empresas aqui que disseram que em função da pandemia eles não puderam antecipar o empreendimento ora a antecipação é uma faculdade não é um direito ela é uma faculdade que a empresa poderá exercê-lo ou não é claro que a gente não foi não foi silente aos impactos da pandemia mas nós não podemos dar esse tipo de direito porque ele não está previsto na legislação ordinária então feito esses comentários eu já me permito aqui senhores diretores doutora Elisa já em homenagem à apresentação que foi feita pelo doutor Tiburtino que não tenho nada mais a acrescentar passar direto a leitura do dispositivo do voto diante do exposto e do que consta do processo 48.500 003869 de 2021 voto por instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental com período de contribuições entre 25 de novembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022 com o objetivo de colher subsídios informações adicionais para o aperfeiçoamento da minuta do edital e dos anexos 1 de 2022 doravante denominado leilão de transmissão este é o voto em discussão só registrar mais um leilão a ser realizado o avanço do parque transmissor no Brasil se a gente pegar em 2001 nós tínhamos praticamente 70 mil quilômetros de linha de transmissão construído hoje são 165 mil e esse avanço foi fundamental e diria que fez toda a diferença para que o Brasil enfrentasse essa escassez hídrica que foi caracterizada pelas piores chuvas nas últimas nove décadas com total segurança no atendimento eletro energético gostaria de ressaltar dois pontos primeiro diretor sandoval chama atenção aqui é um leilão de 9,5 bilhões de reais de investimentos desses 9,5 bilhões 7,3 bilhões serão investidos no estado de Minas Gerais isso aí eu acho que até atende uma expectativa do mercado porque Minas tem se revelado um grande produtor de energia renovável e o caminho crítico hoje é o escoamento dessa energia então o EPE fez o planejamento e desses 9,5 bi 7,3 bi vai ser instalações em Minas subestação e linha para escoar energia renovável e o estudo que vai também refletir isso no Nordeste está para ser apresentado agora no primeiro trimestre de 2022 pela EPE e certamente no certame seguinte já vai trazer essas instalações o segundo ponto é o fato de a agência ter encaminhado ao Ministério de Minas e Energia a recomendação de cada cidade de seis contratos de concessão em função da inexecução pelo concessionário a agência ao instruir o processo observou o contraditório a ampla defesa encaminhamos relatório de falhas e transgressões e infelizmente de fato o concessionário não conseguiu demonstrar a real capacidade de empreender e isso atrapalha atrapalha o desenvolvimento do país atrapalha a segurança do setor elétrico inclusive com fato grave nós temos uma instalação no estado de Santa Catarina onde tivemos uma ocorrência ainda este ano a região ficou alguns dias sem energia e essa linha e um dos contratos foram caducados era justamente uma linha que ia levar a segurança energética para essa região então o fato disso dessa linha não está sendo feita isso atrapalha o estado atrapalha os consumidores e a agência age aqui destacar com celeridade ou seja o nosso grupo de gestão dos contratos de concessões foi celere identificou o problema a agência no âmbito da sua governança já tomou as providências em caminho ao ministério e dentro da governança do ministério então esses slots já estão sendo postos para serem licitados novamente já agora nesse certame em junho de 2022 então a gente destaca a celeridade a governança aqui funcionando porque no passado não era assim no passado se demorava bastante para se ter essa resposta então isso é um avanço que a gente traz ao segmento e outro ponto que eu gostaria de destacar doutor Sandoval comentou bem a questão da antecipação de fato o lote tem seu prazo antecipação não é um direito ou seja é uma conjuntura caso o agente antecipe vai receber a receita por um período maior do contrato de concessão agora se ele tiver algumas dificuldades que o impeça de antecipar ou seja o compromisso é com a data pactuada qualquer questão antes da data pactuada é risco do próprio agente se ele for exitoso bem ganha o prêmio da sua eficiência se não for exitoso o contrato será respeitado a receita será paga a partir da data contratual agora eu gostaria de destacar que a agência está acompanhando com atenção o movimento no segmento de transmissão ou seja essas dificuldades que os EPCistas estão tendo na atual conjuntura fruto de uma série de fatores elevação do dólar aumento substancial de equipamentos e isso tem causado e certamente pode vir a causar consequências na execução dos nossos empreendimentos dizer aqui que a agência não está alheia a esse episódio a agência tem sensibilidade ao que está acontecendo e vamos aqui em conversas internas no âmbito da diretoria no âmbito das áreas técnicas buscar com o equilíbrio os melhores encaminhamentos para que a gente possa enfrentar essa situação e trazer segurança para o segmento de transmissão para que o que se quer é que as obras aconteçam e que essas instalações entrem no prazo pactuado então só registrar que é um fato que está acontecendo a agência como disse está acompanhando com atenção e temos sensibilidade acho que diálogo com o setor com os concessionários apesar da nossa relação ser com os concessionários a agência não tem relação com o EPCista mas na cadeia do setor quem faz a obra é o EPCista então só deixar aqui uma mensagem que temos sensibilidade ao que está acontecendo doutor André só um ponto que eu queria na verdade dois então primeiro eu vou agradecer pelos comentários esse leilão ele é o segundo maior leilão que nós já realizamos o primeiro deles foi o 2 de 2018 foram 14 bilhões de investimentos naquela ocasião só o lote da Eletro-Sul era em torno de 4,5 bilhões de reais então foi muito representativo naquele certame e nesse aqui também os lotes que estão sendo postos fruto de caducidade respondem por próximo a 20% do valor também queria registrar um outro ponto que ele é alheio aqui a instrução mas mostra que nós estamos já em regime de normalidade eu queria registrar aqui a presença do doutor Jossi Soares chefe da unidade de normatização da Ager do Mato Grosso agência de regulação do Mato Grosso então destacar que nós estamos realizando as nossas reuniões públicas e tivemos aí a presença do doutor Jossi que é o primeiro público externo que frequenta a agência desde o início da pandemia em nossas reuniões públicas eu pedi licença aqui porque tive já relacionamento muito longo com as agências estaduais quando tive na área de fiscalização e eu acho que é um marco importante doutor André bom registro bem-vindo o representante da Ager o senhor Jossi ser o primeiro representante externo a entrar aqui na agência depois de um ano e praticamente seis meses e assim me senti diretor Sandoval semana passada estava cumprindo a agenda em Lisboa como presidente da ARIAI que é uma associação que envolve 27 reguladores de energia de 20 países e também participando de seminário relevante para debater a regulação e mostrar a pujância da regulação de nosso país e como que isso tem feito alavancar a infraestrutura cumprir a agenda em Lisboa e estive na sexta-feira na na REN da EDP que é justamente a empresa responsável pelo despacho de energia em toda Lisboa em toda perdão em toda Portugal a sede fica em Lisboa e ao entrar eu tive justamente esse comentário que o GLC recebe hoje me falaram o senhor é a primeira pessoa externa a entrar na empresa depois de um ano e seis meses então é bom saber que as coisas tanto lá como cá começam ganhar a normalidade mas fazer mais um registro que me escapou na minha fala inicial também esse edital traz dois lotes que merecem destaque o primeiro é o lote 4 da linha de transmissão 230 KV laranjal do Jari Macapá 3 isso já fruto do trabalho de aí que não vou falar da ANEL mas da governança do setor ANEL ministério EPE ONS para como medida de enfrentamento aquele episódio que aconteceu no estado do Amapá então a resposta também sendo célere e rápida para aumentar de maneira estrutural a confiabilidade no atendimento a Macapá e nunca mais o setor elétrico brasileiro viu uma situação daquela e fruto também dos comitês formados para identificar prevenção em situação futura esse leilão também traz um lote no Acre para na mesma sentido aumentar a confiabilidade do sistema do Acre então a substação 230 KV Feijó compensação sícrona e a substação 230 KV Tucumã também de compensação síncrona então já respostas a situações vivenciadas e que com o estudo método a gente aprove direto para frente para trazer segurança ao abastecimento bom senhores diretores mais nada a ser declarado estão em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública e aqui vamos colocar aqui para a nossa assessoria que antes a audiência pública podia ser intercâmbio documental ou presencial agora com a nova lei das agências então a presencial chama-se audiência pública e a documental é consulta pública então a consulta pública ela só pode já é exclusivamente por intercâmbio documental isso aqui eu acho que é da vício do período antes da nova lei então é instaurar consulta pública com período de contribuições de 25 de novembro de 21 a 10 de janeiro de 22 com vista da colher subsídio e informações adicionais para aperfeiçoar a minuta de edital e anexo do leilão 1-2022 o leilão de transmissão próximo item item 2 da pauta processos 48.500 005010 barra 2020 traço 89 assunto prorrogação das tarifas da companhia de eletricidade do Amapá CEA até homologação do reajuste tarifário anual de 2021 diretor relator sandoval de araújo feitosa neto muito obrigado secretário a companhia de eletricidade do Amapá CEA é concessionária de distribuição de energia elétrica nos termos do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica 1 de 2021 a ser firmado com a união por intermédio da agência nacional de energia elétrica na data de 24 de novembro de 2021 em 17 de fevereiro de 2012 foi emitido o parecer 82 da procuradoria geral da ANEL que não identificou óbvices jurídicos para a simples alteração de data contratual a minuta do referido contrato define na subcláusula quarta da cláusula sexta a periodicidade anual para o reajuste das tarifas de energia elétrica da concessionária mediante fórmula específica além disso a minuta do referido contrato de concessão prevê que a vigência do contrato ocorrerá até 23 de novembro de 2051 assim como que a data prevista para a realização da primeira revisão tarifária ordinária será o dia 13 de dezembro de 2026 e as subsequentes revisões tarifárias realizadas no intertício de 5 anos contado a partir daquela data em 17 de fevereiro de 2021 o processo foi a mim distribuído em 18 de novembro de 2021 a SGT por meio da nota técnica 273 apresentou a análise a técnica sobre as prorrogações das tarifas é o que tenho a relatar senhores diretores vamos ouvir a procuradoria da ANEL acho que ela já se manifestou a respeito já fez manifestação do item 2 então seguimos com a fundamentação obrigado procurador doutor Luiz Eduardo trata-se da alteração de data contratual de revisão e reajuste tarifário da CEA especialmente em razão da assinatura do contrato de concessão 1 de 2021 em caminho decisão no sentido de aprovar a alteração requerida com assinatura do contrato de concessão bem como prorrogar as tarifas da resolução homologatória 2.813 de 2020 pelo período de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2021 não se identificam quaisquer óbvices prejuízos a modicidade tarifária em decorrência da alteração da data de aniversário contratual uma vez que as condições de equilíbrio contratual não estão sendo alteradas mantendo-se a aplicação de todas as regras de incentivo redução de perdas manutenção de custos eficientes na prestação do serviço de distribuição e também do compartilhamento dos ganhos de produtividade com os consumidores destaca-se que além da prorrogação das tarifas alguns direitos e obrigações acessórias relacionadas ao processo tarifário precisarão ser estabelecidas nos casos em que a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do aniversário antigo como por exemplo a parcela mensal das subvenções da conta de desenvolvimento energético relativas aos descontos tarifários os valores das subvenções da CDE para a cobertura dos descontos tarifários concedidos pela CEA foram fixadas na resolução 2813 de 2020 com vigência para as competências do período de referência original ou seja por apenas 12 meses e não se considerando a nova data de aniversário contratual ocorre que o valor da subvenção da CDE apurada em cada ano é composto de duas parcelas sendo a primeira delas referente ao ajuste do ano anterior e a segunda parcela relativa à previsão para o período subsequente a parcela relativa ao ajuste deve-se exaurir no período de 12 meses não podendo seu valor ser prorrogado sendo assim como a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do aniversário antigo faz-se necessário estabelecer o valor a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE em relação aos meses adicionais até o mês de competência que antecede a nova data contratual o qual deve ocorrer apenas ao valor mensal de previsão apurada em 2022 conforme tabela 1 abaixo aqui eu cito o valor de 93.739 reais e 12 centavos referente à competência de novembro de 21 por fim cumpre informar que por estarem sendo prorrogadas as tarifas de aplicação da CEA nas quais estão contidos todos os componentes financeiros contemplados no cálculo tarifário de 2020 as diferenças de receita a maior ou menor decorrente do fato de ter havido faturamento desses itens financeiros por período superior a 12 meses serão devidamente examinados caso a caso para fins de reversão no cálculo tarifário a ser processado na data de aniversário contratual diante do exposto do que consta do processo 48.500.005010 de 2020 voto por primeiro aprovar a emissão do contrato de concessão 1 de 2021 fazendo constar a nova data de aniversário fixada em 13 de dezembro de cada ano prorrogar as tarifas constantes da resolução homologatória de 1813 de 1º de dezembro de 2020 pelo período de 30 de novembro de 2021 a 12 de novembro de 2021 homologar em 93.739,12 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassada pela câmara de comercialização de energia elétrica CCEE a CEA referente a competência de novembro de 2021 e até a homologação do reajuste tarifário de 2021 da distribuidora de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária senhores diretores este é o voto que submeto ao colegiado em discussão só retratando aqui diretor Sandoval o contrato de concessão hoje vigente da CEA estabelece a data de aniversário da concessão dia 30 de novembro só que a empresa foi privatizada o grupo equatorial foi o exitoso no leilão e vai administrar a concessão no estado nós estamos aqui com a solenidade na próxima semana para assinar o de assinatura do novo contrato de concessão e nesse novo contrato de concessão a data de aniversário está mudando para 13 de dezembro então nós precisamos ter uma tarifa estabelecida entre o dia 30 de novembro e 12 de dezembro então esse ato de sua redatoria justamente prorroga a tarifa vigente por mais alguns dias até o dia 12 de dezembro para que a nova tarifa então entre em vigor quando deliberada a partir do dia 13 de dezembro perfeito a síntese é exatamente essa eu sou o relator do processo de reajuste tarifário então considerando que ainda estamos discutindo o processo tarifário faz-se necessária essa prorrogação e perfeitamente abarcada pelo edital de licitação que ocorreu então precisamos fazer essa essa prorrogação das tarifas para que haja uma tarifa homologada no interregno entre o dia 30 de novembro ao dia 12 de dezembro perfeito então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator e pelo clima que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão do contrato de concessão número 1 2021 fazendo constar a nova data de aniversário contratual fixada em 13 de dezembro de cada ano prorrogar as tarifas constantes da resolução homologatória número 2813 pelo período de 30 de novembro a 12 de dezembro de 21 e por fim homologar em 93.739 reais e 12 centavos o valor mensal de recurso da conta CDS repassado pela CCA CEA referente a competência novembro de 21 até a homologação do reajuste tarifário de 2021 da distribuidora de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item item 3 processo 48.500 007124 barra 2008 traço 77 assunto homologação do custo variável unitário da usina termoelétrica UTE uruguaiana nos termos da portaria MMME número 5 barra 2021 diretor relator Elvio Neves guerra o ministério de minas e energia por meio da portaria número 5 de 5 de abril de 2021 autorizou até 30 de abril de 2022 a inclusão excepcional e temporária de custos fixos ao custo variável unitário o CVU de usinas termoelétricas na portaria número 17 do mesmo ministério de 22 de julho de 2021 estabeleceu as regras para oferta com duração de 1 a 6 meses de montante de energia elétrica a preço cujo aceite depende de deliberação do comitê de monitoramento do setor elétrico CMSE a oferta da âmbar uruguaiana energia SA para a usina termoelétrica uruguaiana foi aceita pelo CMSE nos termos da portaria número 17 em 3 de novembro de 2021 a empresa apresentou requerimento com novos parâmetros a serem considerados para fins de revisão do CVU dessa usina com enquadramento na portaria número 5 em 8 de novembro de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de geração SRG emitiu sua análise sobre o requerimento em 9 de novembro de 2021 na 18ª sessão de sorteio público extraordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator nesse item também a procuradoria não tem comentário jurídico a fazer trata-se portanto da análise do requerimento da empresa AMBA para aprovação do CVU da UTE uruguaiana com enquadramento na portaria número 5 como mencionado no relatório a UTE uruguaiana estava enquadrada na portaria número 17 do ministério de minas e energia entretanto a usina não alcançou ao menos 50% da geração aceita pelo CMSE no mês de outubro conforme o artigo 5º parágrafo 7º da portaria número 17 a geração menor que estava em referência é motivo para cancelamento das entregas futuras da oferta vigente por esse motivo o operador nacional do sistema elétrico ONS comunicou a AMBA sobre o cancelamento da oferta de geração adicional da UTE uruguaiana a partir de 1º de novembro de 2021 em relação aos meses de novembro e dezembro nos termos da portaria número 17 dessa forma esse novo pedido da AMBA é para enquadramento na portaria número 5 que não possui garantia de suprimento por período definido a SRG está aqui presente o superintendente Alessandro analisou a documentação encaminhada pela AMBA e concluiu pela aprovação do CVU de 2.518 reais e 44 centavos por megawatt hora com a inclusão dos custos fixos na tabela 1 que consta no voto apresenta o cálculo final do CVU com e sem a inclusão dos custos fixos e o montante de geração necessário para a recuperação destes custos a SRG possui competência delegada pela diretoria da ANEL para aprovar o CVU de termoelétricas que não possuem reajuste fixado em contratos regulados contudo a diretoria avocou para o colegiado a deliberação de CVU a empatamar superior a 2.450 reais por megawatt hora por esse motivo estamos tratando desse processo na presente reunião a tabela 2 também constante do voto apresenta os principais itens que compõem o CVU da UTEL Uruguaiana e um comparativo com o último CVU aprovado pela ANEL por meio do despacho número 2.693 de 1º de setembro de 2021 com enquadramento na portaria agora na portaria número 5 que vigorou no período de 3 a 30 de setembro de 2021 então a tabela 2 consta a composição do CVU com os detalhes para essa usina nota-se que a parcela da molécula subiu 83,53% em relação ao valor anterior ademais houve redução de 12,97% em relação na taxa perdão na taxa de transporte em reais por megawatt hora devido a melhora do heat rate ou seja aumento na produção de energia por metro cúbico de gás transportado e consumido com isso o CVU sem custos fixos elevou-se em 62,46% sobre a parcela de custos fixos a AMBA requeriu um montante de geração para a cobertura desses custos no valor de 2.421.273 megawatt hora substituindo o montante anterior de 777.600 megawatt hora aprovado pelo despacho número 2.693 de 2021 e sem alterar o valor total do custo fixo de 79.590.933 reais e 33 centavos resultando na parcela de custos fixos igual a 32,87 reais por megawatt hora e o CVU considerando os custos fixos de 2.448 reais e 96 centavos por megawatt hora entretanto com a potência líquida declarada pela AMBA de 565 megawatts o montante de 2.421.273 megawatt hora representa geração contínua 24 horas portanto por dia sem interrupção ou redução durante mais de 178 dias entretanto a portaria número 5 permanecerá vigente por prazo inferior ao necessário para a cobertura dos custos fixos da UTE no montante proposto agora pela empresa AMBA ademais conforme informações prestadas pelo ONS nos fóruns de acompanhamento das condições de atendimento eletroenergética do SIM não há expectativa de confirmação do despacho a plena carga de todo o parque termoelétrico nos próximos meses assim a SRG avaliou que não há evidências que permitam acolher o pleito de alteração do montante de geração considerado para diluição dos custos fixos portanto para fins da presente instrução de homologação do CVU da UTE uruguaiana serão considerados os valores da parcela de custos fixos e o CVU para incluindo essa parcela aprovados pelo despacho 2693 de 2021 e recomendados pela SRG no valor de 102 reais e 35 centavos por megawatt hora faço um breve comentário aqui diretor André sobre o preço da molécula de gás natural a AMBA possui contrato com a empresa Winterchall Winterchall Teia Argentina SA para a quantidade máxima de 200 mil metros cúbicos por dia até o final de dezembro de 2021 e com a empresa Integração Energética Argentina SA IESA com quantidade mínima de 1 milhão e 600 mil metros cúbicos por dia e máxima de 2 milhões e 400 mil metros cúbicos por dia a serem nominados semanalmente pelo comprador os valores da molécula são muito discrepantes nos dois contratos no primeiro o valor é de 6,36 dólares por milhões de BTU e no segundo o valor é de 43 dólares e 80 centavos por milhão de BTU a SRG mostrou que o memorial de cálculo que resultou no valor de CVU requerido para a UTE uruguaiana evidencia que o custo da molécula é igual à média ponderada dos preços dos dois contratos a tabela 3 mostra o preço ponderado nesses três nesse caso registro que o cálculo do CVU utilizou a taxa de câmbio do dia do pagamento pela aquisição do gás natural data de 29 de outubro de 2021 a recomendação da SRG que o CVU aprovado seja utilizado para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do SIM pelo ONS a partir da data de publicação do despacho autorizativo de 31 de dezembro de 2021 para fins de contabilização da geração verificada na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CCE a recomendação é pela aprovação para o período de 29 de outubro de 2021 dia do pagamento pelo gás natural até 31 de dezembro de 2021 informe que o CVU informe que o CVU hora encaminhado para aprovação poderá ser objeto de fiscalização com vistas à comprovação das despesas suscitando eventual apresentação de cópias de contratos notas fiscais faturas relatórios contábeis dentre outros considerando inclusive os exercícios passados e futuros de modo a confrontar a informação prestada com o efetivo dispêndio financeiro eventuais divergências poderão sujeitar à empresa as penalidades previstas na resolução normativa 846 de 11 de junho de 2019 por fim não posso deixar de mencionar o elevado valor do custo operativo dessa usina a UTE Uruguaiana diretor Sandoval diretor Elisa diretor Nefraim diretor André é uma usina de ciclo combinado com um nível de eficiência térmica muito bom mesmo tendo ficado parado por muitos anos por motivos contratuais e de suprimento de gás natural sempre que a usina operou na última década e demonstrou níveis de eficiência compatível com a planta com uma planta ciclo combinada desta forma era de esperar um custo de operação baixo entretanto o que se verifica é um custo de operação extremamente elevado o principal motivo como mencionado ao longo desse voto é o preço da molécula do gás natural é competência da Anel homologar os custos variáveis unitários apresentados pelos agentes com base na portaria número 5 contudo não cabe a Anel autorizar o acionamento das usinas termoelétricas essa competência é doi ONS dessa forma o CVU da UTE uruguaiana ora aprovado se aprovado entrará na pilha de custos das usinas e a UTE uruguaiana somente será acionada pelo ONS quando todas as outras usinas de custos inferiores já tiverem sido acionadas em outras palavras as usinas de custos mais baixos possuem prioridade de despacho pelo ONS aquilo que denominamos como ordem de mérito passou o dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500 007124 200877 voto por conhecer e no mérito dar provimento parcial a solicitação da âmbara uruguaiana para homologação do CVU da UTE uruguaiana determinar a aplicação dos valores constantes na tabela a seguir a ONS tabela que consta também no dispositivo para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do SIM a partir da data de publicação do despacho anexo e até 31 de dezembro de 2021 e a CCE para fins de contabilização da geração verificada no período de 29 de outubro de 2021 até 31 de dezembro de 2021 é o voto em discussão em votação senhores diretores eu também eu acompanho o voto doutor Elva eu também voto com o relator perdão doutor Elisa não havia lhe visto eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria doutor Elvio Guerra eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Neopro por unanimidade decidiu conhecer no mérito da provimento parcial a solicitação da âmbara uruguaiana energia para homologar o CVU da UTE uruguaiana e demais itens conforme o dispositivo de voto do doutor Elvio próximo processo item 4 processos 48.500.002382 barra 2020 traço 53 assunto homologação do custo variável unitário da usina termoelétrica UTE CUIABAR nos termos da portaria MME número 5 de 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores primeiramente muito bom dia hoje aproveito às vezes a condição agora de relator do processo para externar aqui hoje em seu nome doutor Elvio em nome do doutor Sandoval externar aqui as minhas felicitações pelo 23 de novembro dia do engenheiro eletricista o qual em nome de vossas excelências externo os meus sinceros agradecimentos a essa categoria que tem construído grandes soluções para o Brasil então gostaria de parabenizar aqui em nome dos dois engenheiros eletricistas que possuem assento neste colegiado e que regulam todo o setor elétrico brasileiro meus parabéns a toda a classe pelo 23 de novembro o qual eu aqui tenho o maior orgulho de ir lá deá-los neste colegiado então feitas essas considerações tenho aqui senhores diretores um processo que se assemelha muito ao que ora o doutor Elvio acabou de proferir também o seu voto e que este colegiado também acaba de aprovar a gente está versando aqui sobre a homologação do custo variável unitário da usina termoelétrica Cuiabá nos termos da portaria MME número 5 de 5 do 4 de 2001 a portaria número 504 do MME autorizou até 30 de abril de 2019 a inclusão excepcional e temporária de custos fixos ao custo variável unitário CVU das usinas prazo que foi prorrogado em duas ocasiões até 30 de abril de 2020 e até 30 de abril de 2021 por meio das portarias 190 e 128 respectivamente a âmbara energia é proprietária e detentora de autorização para explorar a usina termoelétrica Cuiabá de 529 pontos 529 pontos 2 quilowatts de potência e durante 529 mil e 200 quilowatts de potência e durante o ciclo 2020 e 2021 solicitou sucessivas homologações da PRT 504 para essa usina notadamente em maio agosto outubro novembro e dezembro de 2020 e janeiro março abril e junho de 2021 em 5 de abril de 2021 por meio da portaria MMA número 5 foi autorizado até 30 de abril de 2022 a inclusão excepcional e temporária de custos fixos ao CVU das usinas termoelétricas que atendam os critérios definidos na portaria e revogando a PRT 504 em 13 de agosto de 2021 a interessada solicitou a revisão dos valores homologados em junho de 2021 tendo seu pedido atendido na mesma data por meio do DSP 2692 2001 que definiu o CVU sem custos e fixos na casa de 1.261,88 custos fixos em 131,81 MWh resultando num CVU final na ordem de 1.393,69 o despacho determinou a aplicação deste CVU no período de 1.09 de 2021 a 30.09 de 2021 ainda em junho de 2021 a portaria 13 possibilitou o despacho de usinas acionadas independente da ordem de mérito de forma ininterrupta e por um período determinado até o limite de seis meses assim a AMBAR propôs geração ininterrupta para as Utesco Iabá e Uruguaianas sob sua responsabilidade em 30 de agosto de 2021 o CMSA deliberou pelo despacho da Uteco Iabá para o período determinado de outubro de 21 a março de 2022 conforme a oferta apresentada nos termos para o ANS nos termos da PRT 13 então por meio da nota técnica 98 da SRG de 21 a superintendência analisou a proposta da Uteco Iabá e recomendou o CVU sem custos fixos na ordem de 1.700 reais mantendo os custos fixos em 131 reais e 81 centavos megawatt hora resultando no CVU final de 1.831 o DSP despacho 2827 de 10 do 9 de 2001 determinou a aplicação deste CVU para o período de 1 do 10 de 2021 a 31 do 3 de 2022 posteriormente em outubro de 21 a interessada solicitou ao CMSE a retificação dos custos fixos e variáveis informando ter sido notificada pela YPFB empresa boliviana fornecedora do gás natural para o suprimento da Uteco Iabá sobre a impossibilidade de entrega do combustível por prazo indeterminado devido a ocorrência de explosão em seu campo de exploração na Bolívia a interessada informou que havia iniciado as negociações junto com a Petrobras para estabelecer contratos de compra e venda de gás natural para a geração termoelétrica fato que impeliu a revisão dos custos O CMSE por sua vez informou a AMBA por meio do ofício 36 que sua proposta de geração ininterrupta seria mantida e entendeu que enquanto perdurar o evento na empresa boliviana seria viável o despacho da usina com base no novo custo variável O CMSE sugeriu ainda que as demais tratativas fossem endereçadas a ANEL Logo a AMBA solicitou por meio da carta UTE 45 a revisão dos custos fixos e variáveis da UTE sendo o CVU extraordinário sem os custos fixos na ordem de R$ 2.338 Cumpre registrar que a diretoria da ANEL estabeleceu em agosto de 2021 que a competência delegada SRG por meio da portaria 4163 seja limitado aos valores do CVU a gás natural até o valor de R$ 2.450 e o de CVU a diesel até o valor de R$ 2.050 ou seja acima deste valor os processos de atualização do CVU deverão ser homologados por meio de deliberação deste colegiado sendo assim em outro de novembro de 21 por meio da nota técnica 126 a SRG analisou as informações encaminhadas pela UTE para recomposição excepcional e temporária do CVU concluindo pela aprovação da parcela de custo do combustível conforme parâmetros de eficiência no consumo e preço de mercado do combustível é o que nós temos a relatar senhores diretores procuradoria senhores diretores seu diretor relator nesse caso também não há questão jurídica controversa a portaria do ministério ela autoriza a atribuição de um novo CVU para a UTE aqui senhores diretores ao tempo que agradeço a manifestação do outro procurador doutor Luiz Eduardo aqui nós estamos falando de um CVU retroativo porque conforme decisão deste colegiado CVUs que ultrapassavam os limites hora já citados eles deveriam ser homologados por esse colegiado e naturalmente seriam revisitados no sentido de pagamento retroativo e aqui a gente vai estar falando sobre um período de 1º de novembro a 15 de novembro o que naturalmente já aconteceu até porque se nós fôssemos falar no CVU que aqui estamos homologando nós estaríamos aí limitados àquilo que o CMSE a priori já limitou aqui tem outras questões que a gente poderia adentrar relacionadas a questão de que nós já estamos fora das questões de competências que foram ali tratadas no âmbito da CREG juntamente com o CMSE mas aqui a gente está falando de uma retroatividade doutor André doutor Sandoval doutor Elisa e doutor Elvio em período que já foi rodada a usina e nós já estaremos a pagar outro período que também ainda se encontra para análise da SRG trata-se de 16 de novembro a 30 de novembro então naturalmente esse processo logo logo será encaminhado para análise da diretoria então senhores diretores como se trata de um processo extremamente vou usar a expressão by the book até porque nós estamos aqui a cumprir determinação nossa parte é simplesmente calcular os custos conforme disse o doutor Elvio no processo anterior da Uruguaiana não cabe a ANEL decidir se despacho ou não despacho um recurso adicional como nós estamos tratando aqui de UTE Cuiabá e Uruguaiana que já foi ora aprovado aqui a gente está apenas a confirmar os valores que a própria superintendência de regulação da geração já fez mas aqui senhores diretores e doutor André cabe uma reflexão bem interessante uma reflexão sobre o ponto de vista do que o doutor Elvio ora falou na UTE uruguaiana em que pese as usinas serem conformadas para ter algum nível de eficiência o que nós observamos no ambiente das portarias 5 e até mesmo no ambiente da portaria 13 foram custos que nós autorizamos excepcionalmente nós não a CREG juntamente com o CMSE em momento de competência amparada da medida provisória estabeleceram ali custos adicionais aos CVUs de forma temporária mas por outro lado doutor André nós tivemos algo que a gente precisa fazer uma certa reflexão aqui nessa casa a semana passada eu recebi aqui três usinas estruturantes essa conversa que nós tínhamos doutor André era simplesmente para tentar enxergar de que forma essas usinas estruturantes poderiam ajudar o país o setor elétrico brasileiro haja vista que a gente sabe que qualquer alteração nessas usinas incrementam uma quantidade de energia extremamente relevante doutor Elf e para minha surpresa doutor André a gente teve uma clareza com relação aquilo que a gente já discute e já discutia na CREG no CMSE no tocante a questão do hidrograma A e do hidrograma B quando o projeto foi licitado doutor Elvio e o empreendedor ganhou ali no EIA RIMA tinha uma questão relacionada a que no ano ele trabalharia com o hidrograma A depois com o hidrograma B para ter uma conformidade ao longo do tempo por uma ação do Ministério Público Federal há ali uma grande discussão em torno da volta do Xingu da volta grande do Xingu e que doutor André ano que vem a usina Belo Monte deveria trabalhar no hidrograma A e por questões relacionadas a questão do meio ambiente e por uma ação do Ministério Público Federal a usina trabalhará com o hidrograma B e o que representa essa diferença ao que foi trazido pelas usinas estruturantes na semana retrasada e que eu já internalizei no grupo de trabalho da ANEL representa no período de janeiro a julho esses números ainda estão sendo conformados pelas nossas áreas técnicas significa um incremento doutor Elvio na ordem de 1.1 gigas médio 1 giga médio nesse período trabalho feito pela Belomonte trazido a esta casa aponta um repressionamento dos reservatórios na ordem de 7% no sudeste doutor André e agora vem a cereja do bolo essa energia a 144 reais agora veja bem por questão por questões ambientais e que aqui vai a minha crítica doutor Elvio nós estamos aprovando aqui duas usinas doutor André para trabalhar com o CVU na ordem de 2.500 reais trabalhando muitas das vezes algumas usinas aqui como a gente aprovou o Ilha Aziona para queimar óleo diesel trabalhamos outras usinas que também queimaram óleo diesel a CVU na ordem de 2.500 agora nós não tivemos a capacidade de convencer o Ministério Público Federal que utilizar o hidrograma A da usina de Belo Monte incrementa 1.1 giga médio ao sistema a um valor de 144 reais e aí doutor André fazendo uma comparação muito simples nós homologamos o PCS contratação simplificada onde nós contratamos 1.2 gigas pelos próximos quatro anos na ordem de 40 bilhões de reais o custo fixo se tivéssemos falando em contratar Belo Monte na ordem de 1.1 a gente está falando em grandezas de 1.600 para 144 reais eu não sou engenheiro viu doutor Elf mas eu poderia estar falando algo em torno de 4 bilhões de reais olha o que significa isso para o consumidor que nós já sabemos que nós estamos numa situação extremamente delicada sob o ponto de vista tarifário então o apelo que eu faço aos senhores diretores e doutor André a vossa excelência na condição de diretor geral da agência é que nós tenhamos atenção e nós façamos aquilo que verdadeiramente a própria OCDE nos colocou como missão nós não podemos nos ater somente ao critério técnico nós não podemos nos ater somente às nossas notas técnicas e ao nosso limite de competência estabelecido talvez seja a hora dessa casa atuar fora do seu âmbito de regulatório mas tentar conseguir conscientizar esses órgãos como IBAMA como Ministério Público Federal da gigantesca atrocidade que estão sendo feitas com relação ao consumidor porque por outro lado doutor Elvio se baixar térmica a gente também está poluindo a gente está falando em queimar combustível a gente está falando em queimar combustível fóssil por outro lado a gente tem grandes usinas iguais as nossas estruturantes que podem contribuir doutor André e eu estivemos na Bolívia para falar de cota 90 para girar o que poderia incrementar próximo de 300 megas ali para poder girar jogar no sistema chegamos próximo de fechar isso agora durante o ambiente de CREG mas por uma questão também ambiental da Bolívia não foi possível em momentos que a gente estava catando recursos adicionais e lembremos catando recursos adicionais na ordem de 2.500 onde nós chegamos a importar a 3.000 reais o mega e quando a gente fala de girar o doutor André a gente está falando de uma usina na ordem de 170 reais o mega que ela entrega hoje já atualizado girar o Santo Antônio Belo Monte a gente está falando de 144 e pasme doutor André há um prévio acordo em que as soleiras que serão feitas na volta na grande volta do Xingu elas permitirão trabalhar no ignrograma e há um prazo de até 3 anos para que essas soleiras estejam prontas então do que que a gente está falando a gente está falando de flexibilizar a questão da cota por 3 anos simplesmente mas a gente traz uma economia para o consumidor extremamente relevante em período extremamente necessário então isso é uma reflexão que eu faço aqui no ambiente de dois processos onde nós estamos homologando CVUs na casa de 2.500 reais doutor Elfa em que a gente já sabe o tamanho dos custos adicionais que estão represados por pagamento da dona Maria do seu João que esses sim sempre serão aí por suficientes na relação e na discussão que é travada no setor elétrico e que quiçá não possuem nem mesmo condições de sentarem a mesa para discutir um tema extremamente técnico então o apelo que eu faço doutor André é que nós venhamos a tentar fazer um movimento dessa casa não em movimento do setor elétrico mas em prol do país em prol do consumidor de conscientizar fazer um trabalho sabemos da sua habilidade de articular e de conversar com os demais órgãos de articular uma conversa com o Ministério Público Federal com o IBAMA para sensibilizarmos da importância dessa geração dessas estruturantes para sensibilizarmos que o país precisa não é agora uma questão comercial a gente está falando no consumidor pagar próximo de 40 bilhões a área parte térmica versus pagar 4 bilhões uma usina que já está pronta e que a gente está falando apenas de a utilização de vazão a gente está falando de vazão nada mais do que isso então faço aqui esse apelo e não somente como diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica mas faço um apelo como brasileiro e como brasileiro que paga a sua conta no final do dia também de energia elétrica então senhores diretores feita essa fala me permitam aqui as minhas escusas com relação a esse desabafo mas passo aqui a leitura do dispositivo de voto haja vista que a fundamentação ela é toda calcada na mesma fundamentação que ora o doutor Elvio acabou de esplanar em seu voto de Uruguaiana feito esses esclarecimentos por todo exposto e com base na portaria número 5 do Ministério de Minas e Energia no que consta no processo 48.500.2382.2020 traço 53 voto por conhecer e no mérito dar provimento parcial a solicitação da âmbar energia limitada para revisão do custo variável unitário CVU da usina termoelétrica UTE Cuiabá aqui cito o código segue o TEGNMT 027003 traço 2.01 e determinar a aplicação dos valores de CVU sem a inclusão de custos fixos de R$ 2.338,26 mantendo o custo fixo de R$ 131,81 sendo o CVU com a inclusão dos custos fixos de R$ 2.407,07 megawatt hora e o montante de geração necessária a recuperação dos custos fixos de R$ 357.120 megawatt hora em substituição aos valores constantes no despacho 2.827 de 10 de nove de 2001 ao operador nacional do sistema elétrico para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do sistema interligado nacional a partir da data da publicação deste despacho e até 15 de 11 de 2011 e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para fins de contabilização da geração verificada nos termos do período de 3 de 11 de 2021 até 15 de 11 de 2021 é o voto senhores diretores em discussão Bom, só é importante ressaltar que nós estamos aprovando a CVU da térmica só que hoje nós temos diante da melhoria do cenário hidrológico no país uma determinação do CMSE de que o despacho térmico está limitado a CVU de 1.500 reais ou seja, as usinas que tem CVU acima desse valor hoje diante dessa melhoria do cenário hidrológico não se faz necessário até com a preocupação de custos também para atender o sistema mas é importante ter a CVU da térmica aprovada porque no momento que se fizer necessário a CVU já está estabelecida Dr. André só para a gente só para ter um ponto nesse quesito essa CVU aqui ela só vai servir para o pagamento retroativo do que foi despachado na primeira quinzena de novembro a UTE Cuiabá ela mandou uma carta para o CMSE endereçada com cópia aqui para todos nós em que ela retorna a portaria número 13 onde ela vai ter aquele despacho de 1.700 mais 132 dos custos fixos e ela está amparada Dr. André naquela portaria 13 dos 6 meses de garantia então esse CVU aqui a priori hoje pela carta da AMBA ela só vai nos permitir pagar a primeira quinzena de novembro daqui para frente ela vai para a portaria 13 e na portaria 13 ela vai para esse custo fixo de 1.700 mais os 132 de fixo não entendi então o custo é retroativo a gente está e quando ela funcionou na primeira quinzena de novembro qual era o CVU que ela tinha ela não tinha ela tinha o CVU de portaria 13 que era para a utilização do gás vindo da YPFB aí o que aconteceu ela indagou o ministério e pediu para o ministério considerando que ela informou que lá na Bolívia houve uma explosão nos postos de gás de Bolívia aí o ministério recomendou que ela partisse para a portaria número 5 na portaria número 5 modelo de usina mexante despacha pela questão dos critérios do operador nesse momento ela solicitou a revisão do CVU e aí foi aquilo que nós fizemos naquela tomada de decisão CVUs acima de 2.400 passa pelo colegiado e aí até a gente discutiu naquele processo de lavra do doutor Sandoval porque poderia perder o time a vossa senhoria até trouxe tem que ser automático nós decidimos o seguinte não havia problema porque o despacho a gente poderia retroagir ele para o momento do despacho e com combustível o CVU saiu mais caro porque ele comprou gás da Petrobras eu ia fazer exatamente essa pergunta mas o diretor Efraim já esclareceu mas eu quero aproveitando isso também me associar que as preocupações que o diretor Efraim trouxe eu acho que são preocupações importantes em relação ao uso do nosso potencial de geração um país como o Brasil que tem a diversidade que tem tem que aproveitar muito bem todos os seus recursos então eu me associo aqui as preocupações que ele levantou em relação não só a Belo Monte não só as estruturantes mas também a todos os empreendimentos que temos no país e aqui só uma observação sem perder o bom humor diretor Efraim em que no início da nossa reunião nós falamos sobre os engenheiros eletricistas e eu fiz uma menção aqui que é esse dia aliás o diretor Sandoval fez uma menção que esse dia é em homenagem à fundação da escola de engenharia de Itajubá que aí vou repetir aqui o que eu disse antes que foi fundada por um advogado viu diretor Efraim não poderia ser diferente viu doutor mas ok então estamos aqui aprovando retroativamente a CVU da térmica que vai ser pago então esse valor aqui de 2.338,26 mantendo o custo fixo em 131,81 sendo o total com a inclusão do custo fixo 2.407,07 Isso só uma outra questão foi também mencionado doutor Efraim primeiro dizer que acho que todo esforço que puder ser feito de forma coordenada por todos os atores de governo acho que eles são relevantes e aí quando eu coloco governo acho que é um conceito lato senso não apenas estricto senso a área de energia especificamente então sabemos de todos os rebatimentos da eletricidade na vida na vida da população e o quanto os seus custos impactam em toda a cadeia produtiva do país então de fato agregar esforços junto aos stakeholders que influenciam indiretamente eu diria até dizer diretamente na medida que há um impacto na limitação de uma vazão de um rio que gera eletricidade então o impacto não é indireto ele é direto mas então acho que vale a pena o registro sim e a solidariedade à iniciativa é um ponto que eu fiquei na dúvida com relação ao período de 16 a 30 de novembro então também virá uma outra deliberação nesse sentido perfeitamente está sendo instruído pela SRG agora só subirá se tiver acima daquele patamar que nós aqui estabelecemos para a deliberação do colegiado a outra discussão que a AMBA coloca na carta é que ela quer retomar o que que acontece doutor André pela portaria 13 ela tinha seis meses de despacho como ela saiu dos seis meses de despacho e foi despachar com esses contratos da BR aí ela quer retomar o período que ela perdeu pelo despacho da 13 na reunião que eu tive com a AMBA eu falei isso é uma discussão de ambiente de ministério em que pese falar aqui de forma clara eu discordar da tese porque senão isso é custo para o consumidor se a gente já assumiu um modelo de contrato na portaria 13 e já foi superado e o consumidor está pagando até um pouco mais caro não há que se pensar em remontar isso a entender que foi suspenso o contrato da 13 perfeito obrigado ou seja mas então a empresa segue sem CVU para o futuro não aí no CVU do futuro já está travado na 13 foi a carta que ela retomou que é o com gás do YPFB o ficar 1.700 mais 132 de custo fixo dá 1.800 e alguma coisa 1.832 ali doutor Cantarino que se deu sinal de positivo então eu estou certo ok algo mais não então em votação eu acompanho o voto do relator também eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria também voto com relator e assim proclame que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer no mérito da provimento parcial a solicitação da AMBA para a revisão do custo variável unitário da UTE Cuiabá e determinar a aplicação dos valores de CVU sem a inclusão do custo fixo de 2.338 reais 26 centavos mantendo o custo fixo de 131 reais 81 centavos sendo o CVU com a inclusão do custo fixo 2.407 reais e 7 centavos e o montante de geração necessário a recuperação dos custos fixos de 357.120 megawatts em substituição aos valores constantes no despacho 28 2827 10 de setembro de 21 ao operador nacional do sistema para fim de planejamento e programação da operação eletroenergética a partir da data de publicação desse despacho até 15 de novembro de 2021 e a câmara de comercialização para fim de contabilização da energia verificada no período de 3 de novembro até 15 de novembro de 2021 próximo item item 6 da pauta processo 48.500 0052 17 barra 2020 traço 53 assunto resultado da consulta pública número 33 barra 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática planos de universalização diretor relator sandoval de araújo feitosa neto muito obrigado secretário eu antes de iniciar a leitura do relatório do voto queria registrar aqui a presença do doutor Hugo Lamin superintendente adjunto da SRD e também do doutor Daniel Bego especialista em regulação da SRD senhores diretores em novembro de 2019 foi publicado o decreto 10.139 que determinou em seu artigo quinto a revisão e a consolidação de todos os atos normativos inferiores a decreto em 11 de maio de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD por meio da nota técnica 57 apresentou a proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática planos de universalização atividade de número 12 da agência regulatória da ANEL para o período 2021-2022 em 8 de junho de 2021 por ocasião da 20ª reunião pública ordinária esta diretoria decidiu instaurar a consulta pública 33 no período de 9 de junho a 23 de julho de 2021 em 17 de novembro de 2021 a SRD por meio da nota técnica 126 de 2021 apresentou a análise das contribuições recebidas na consulta pública 33 de 2021 é o que temos a relatar senhor diretor geral o procurador geral já se manifestou sendo assim peço licença para partir direto a fundamentação o processo apresenta a análise das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 33 que trata da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência técnica planos de universalização também o voto no sentido de emitir resolução normativa em anexo que estabelece as regras para o acompanhamento e a fiscalização dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica consolidando a pertinência temática planos de universalização na sequência eu solicito ao doutor Daniel Bego que compareça ao púlpito para fazer a apresentação técnica e antes do início da apresentação do doutor Daniel queria dizer que essa é uma das políticas públicas mais exitosas do Brasil do setor elétrico tem uma contribuição fundamental na dignidade do consumidor e do cidadão brasileiro uma vez que levamos energia elétrica a 99,9% da população brasileira constituindo-se do serviço mais universal mais acessível a toda a população do nosso imenso país doutor Daniel o senhor tem a palavra bom dia a todos bom dia a todos que estamos acompanhando então esse é o resultado da consulta 33 como o doutor Sandaval comentou o próprio IBGE identifica o serviço de distribuição como o mais universalizado do país então comparando ali com com serviços de distribuição de água de esgoto de coleta de lixo doutor Daniel só volta um pouco aí acho que as apresentações ao vivo tem essa vantagem né então só para que todos tenham em mente esses números que são apresentados 99 eu falei 99,9% eu já ouvi esse número então acredito que a gente já deva ter atualizado porque já cresceu mas de qualquer forma quando nós comparamos a todos os demais serviços é um número realmente que o setor elétrico tem muito a se orgulhar é um número que representa não apenas o acesso a um serviço mas acesso a um dos principais serviços da sociedade moderna e eu diria de fundamental para a vida digna de qualquer cidadão então obrigado em termos de plano de universalização rural ainda em curso nós temos nove distribuidores então na região norte os estados do Amazonas Acre Pará Rondônia e Roraima no nordeste Piauí e Bahia e no centro-oeste Mato Grosso e Mato Grosso do Sul plano com previsão de conclusão esse ano claro sem levar em conta alguns impactos da pandemia e as ligações de sistema isolado do Mais Luz para a Amazônia a proposta de consolidação reúne quatro normativos principais a resolução 223 2003 175 2005 488 2012 e a 940 de 2021 além de nove resoluções alteradoras na consulta pública tivemos cinco participantes os conselhos da Copel e da Energiza Mato Grosso do Sul além dos grupos N, Equatorial e Neo Energia foram 21 contribuições destacar só as principais contribuições então os conselhos de consumidores eles apoiaram a proposta de consolidação os mesmos conselhos pediram que a Neo defina valores máximos de investimento tanto no Luz para Todos como no Mais Luz para a Amazônia as contribuições não foram aceitas por se tratar de competência do MME e finalmente as distribuidoras solicitaram a manutenção na norma de dispositivos que tratam da revisão do plano essas contribuições elas não foram aceitas porque o tratamento da pandemia já está previsto em resolução a resolução também prevê que a repactuação dos termos de compromisso ou atrasos no repasse da CDE vão ser tratados na fiscalização dos planos e também a distribuidora pode a qualquer tempo apresentar um requerimento administrativo nos termos da resolução 273 então a minuta final ela apresenta 11 sessões então com destaque para o acompanhamento e a fiscalização dos planos de universalização e também ao reembolso dos ramais de conexão padrão de entrada e kit que também é um direito do consumidor na universalização então seriam essas as considerações sobre o tema muito obrigado doutor Daniel também em sua pessoa queria agradecer a toda a equipe da SRD envolvida na discussão desse tema que dado a sua transversalidade também envolveu a área de fiscalização envolveu a área de mediação administrativa então na sua pessoa e na pessoa do doutor Hugo eu cumprimento todos os técnicos e unidades organizacionais que trabalharam nesse tema e peço aqui licença aos diretores para fazer a leitura do dispositivo do voto em função da apresentação já feita pelo doutor Daniel diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500 0052 17 de 2020 voto por emitir a resolução normativa na forma da minuta em anexo que estabelece regras para o acompanhamento e a fiscalização dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica consolidando a pertinência temática planos de universalização este é o voto senhores diretores que submeto a este colegiado em discussão bom diretor sandoval queria fazer apenas uma referência aqui a a esse ponto que foi destacado por você na questão do alcance da universalização porque e cumprimento também o Daniel e cumprimento o Lamin os números ali se eu não estiver enganado eles mostram de 2016 em 2016 nós já tínhamos uma universalização de 99,5% pelo que eu me lembro do slide e ali está até 2019 então certamente que deve ter havido uma evolução já em 2020 e talvez indo ao encontro do número que está na memória do diretor Sandoval de 99,9% de universalização isso é um dado extremamente relevante um país com a dimensão do Brasil e com a importância que tem a eletricidade para para o desenvolvimento da sociedade para a qualidade de vida do cidadão de fato é algo que nós precisamos celebrar precisamos celebrar constantemente e aí eu parabenizo também todo o trabalho que é feito pela SRD para que se alcance esses números não só a SRD então aí é a anel como um todo e todos os órgãos que estão de alguma forma ligados ao setor elétrico senhores diretores e doutor André aqui faço um cumprimento todo especial ao nosso doutor relator da matéria e juntamente com o doutor Hugo Laminho e doutor Bego e também na pessoa do doutor Matar cumprimentar toda a SRD e aqui faço doutor Elvi a seguinte reflexão sobre o ponto de vista do que significa esse programa para quem já esteve lá na ponta onde eu passei boa parte da minha vida levando universalização para os rincões do norte do Brasil a gente consegue compreender um pouco da dimensão do que significa os planos de universalização e o programa Luz para Todos e aqui doutor Sandoval quando vossa senhoria fala de que a energia possibilita uma vida digna e que só através da energia nós vamos ter um caminho para uma vida digna principalmente para o homem do campo eu diria que a gente observando o que aconteceu durante o período da pandemia e aí doutor Hugo Laminho e doutor Bego vai saber muito bem nós tivemos aí um um desaceleramento desacelerou muito as obras acabou tendo uma retenção muito grande de números que deveriam ser universalizados então a primeira reflexão que a gente precisa é que geralmente está passando por essa casa a prorrogação doutor André dos prazos para a universalização dos conjuntos e por que que isso é importante doutor André e uma pauta que nós sempre defendemos porque de outro modo esses investimentos eles vão para a tarifa e por isso a importância de a gente ter o programa de luz para todos dentro da CDE que permite com que alguns estados brasileiros que realmente precisam e são muito carentes como eu cito aqui os próprios estados do norte do Brasil regiões amazônicas onde a gente tem uma dificuldade tem localidades super isoladas onde o modelo de atendimento foge ao convencional doutor Elvio a gente está falando em localidades em que será necessário uma geração remota será necessário um trabalho fantástico de conseguir treinar aquelas pessoas lá da localidade a dar a própria manutenção no seu modelo de mini e micro geração que nós teremos ali naquelas regiões mas da importância de que nós venhamos a prorrogar essas datas hoje a gente está falando da regra mas a gente precisa prorrogar essas datas e aí doutor Elvio entrando nesse mérito de quando a gente fala 99,9 nós devemos lembrar sempre o seguinte eu sempre dou exemplo que as primeiras enxadadas ou as primeiras picaretadas a gente acerta um solo mais mole a gente primeiro tira a poeira depois tira o barro depois tira o cascal e depois entra na rocha e esse exemplo eu trago para o custo porque universalizar próximo onde você leva uma trifásica leva um tronco e ramifica ali no MRT para atender 300 consumidores na unidade rural ok agora quando você tem que percorrer 300 quilômetros em região amazônica para atender uma comunidade com 3, 4 famílias lá na ponta e são brasileiros e precisam ser atendidos então a coisa começa a ficar um pouco mais cara então acho que a gente tem uma importância nesse processo do programa Luiz para Todos que a agência tem que estar imbuída fiscalizando e fazendo com que chegue verdadeiramente o doutor Sandoval saia do âmbito do discurso e essa energia realmente chegue lá mas esses dias eu já me deparei com um segundo ponto doutor Hugo Lamin e doutor Bego que é o seguinte a gente saiu para atender a 300 quilômetros e aí a gente declarou aquilo universalizado como aconteceu em alguns casos de Rondônia aí o que que acontece doutor Elvio doutor André quando a gente declara universalizado a gente cai para as regras da 414 os prazos da 414 e um consumidor bem e por suficiente está ali no meio do caminho e a distribuidora às vezes para fazer uma ligação custa 300, 400, 500 mil talvez seja um ponto de reflexão que nós devemos observar na norma auxiliar até mesmo o próprio Ministério de Minas e Energia no sentido doutor André de termos uma inovação na lei possibilitar que as distribuidoras consigam flexibilizar esse conceito de universalização e consigam contemplar essas pessoas dentro do programa Luiz para Todos porque senão vai ser uma briga de gato e rato a gente vai correr atrás da distribuidora a distribuidora vai dizer eu não consigo fazer eu não tenho capacidade de fazer investimento nessa monta pelas regras da 414 pelo prazo da 414 e pelo custo que é isso só tem como via programa Luiz para Todos então fica aqui um desafio para SRD um desafio para todos nós porque esse programa senhores é muito bonito esse programa é espetacular o ministro Bento Albuquerque teve recentemente lançando na Amazônia Luz na Amazônia é tipo assim a lógica é essa a gente precisa avançar nisso a gente precisa fazer com que esses programas cheguem lá na ponta porque a gente vai estar beneficiando diretamente os brasileiros então o doutor Sandaval só tem a lhe parabenizar pelo voto hora trazido e digo que é uma medida de justiça para cada um dos brasileiros esse programa funcionar e nós fazermos com que ele funcione em cima das nossas regras em cima das regras que essa casa estabelece bom senhores diretores só dizer da importância desse ato de consolidação dos regulamentos em prol de eliminar a burocracia e ganhar eficiência então a gente aqui nessa instrução consolida os instrumentos normativos relativos ao Luz para Todos ou agora mais Luz para a Amazônia então tínhamos resoluções vigentes desde 2005 o mais desde 2003 a resolução 223 era datada de 2003 então com esse trabalho a gente ao todo está revogando praticamente 12 atos normativos consolidando em um único ato então isso traz a eficiência isso limpa a pauta normativa da agência e é um trabalho que estamos perseguindo em todos em diversos temas e estamos alcançando resultados positivos só dizer que na consulta pública nós tivemos sempre a atuação do conselho de consumidores conselho de consumidores que faz um vem cada dia mais se capacitando aprimorando sua atuação e ajuda bastante no estabelecimento de regulação pela ANEL até porque traz uma visão de quem está lá no dia a dia com os consumidores então a agência tem todo o respeito a admiração incentiva essa atuação dos conselhos de consumidores e o conselho nessa ocasião encaminhou uma contribuição no sentido de que a ANEL devia avaliar os valores máximos de investimento do programa Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia e sobre o argumento de que os recursos são oriundos da conta CDE que é paga por todos os consumidores e que essas ligações não poderiam ser efetuadas a qualquer custo o que não deixa de ser verdade e ter sua razão agora o ponto é que na instrução técnica essa contribuição não foi acatada pelo fato de que no decreto 7.520 e no 10.221 o 7.520 de 2011 e o 10.221 de 2020 a coordenação do programa é do Ministério de Minas e Energia sendo os custos tratados conforme o manual de operacionalização do Ministério mas sem prejuízo de que esses custos sejam contestados só que não seria aqui na regulação ambiente mas sim no formulador da política pública mas é uma contribuição de grande valia e a recomendação que a gente faz apesar de não ser acatado no regulamento mas que isso seja acompanhado de perto pelos conselhos com a interação direta no Ministério na Secretaria de Planejamento porque temos que de fato é uma preocupação que todos temos já foi externado aqui pelos diversos diretores com a tarifa a elevação da tarifa e passa sim pelos custos desse programa e dizer também que da execução desse programa da importância de se avançar na universalização e já tivemos aqui reuniões recentemente de que a dificuldade de algumas concessionárias na execução do programa mesmo com recursos provenientes da CDE que se não for possível os governos do estado tem interesse na execução recebemos aqui o governador Helder Barbalho recebemos aqui o governador Antônio Denário que se mostrando é todo o interesse em universalizar seus estados no menor prazo possível e que caso as concessionárias não consigam da vazão ao cumprimento das metas eles garantem que com a execução do governo do estado eles cumprem as datas aprazadas para que então seja elevada a energia elétrica no menor tempo possível a todos os consumidores o Daniel Bego traz uma apresentação interessante mostrando que justamente o país está praticamente todo universalizado ou seja a área que não é rural já está toda universalizada o que não está é área rural em alguns estados e a maioria desses estados estão na região norte é o estado do Amazonas do Acre do Pará de Rondani e de Roraima praticamente toda a região norte ainda com desafio de universalização da sua área rural no nordeste temos o Piauí e a Bahia Bahia um estado de grande extensão tem um desafio agora o Piauí também acho que tem como esforço concentrado a gente concluir essa universalização já no ano que vem não tem razões para que não não esteja universalizado exemplo de outros estados do nordeste como Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte e Sergipe e no centro-oeste tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também exemplo dos estados da Reunião Norte tem um desafio tem um desafio do Pantanal no norte tem um desafio da Floresta Amazônica o que traz essa compreensão mas o fato é que todas essas regiões deverão estar universalizadas a partir do já do ano que vem então diríamos que o Brasil ia começar o ano de 23 totalmente universalizado e o fato de estar universalizado tem um benefício para o consumidor porque quando o consumidor quiser uma ligação então nós temos todo um normativo sobre os prazos em que essa essa ligação esse atendimento deve ser feito o que não acontece quando a a região rural ela não está universalizada e outro ponto para destacar é o fato dentro dos serviços públicos concedidos como o de água de esgoto coleta de lixo o de energia elétrica é aquele mais universalizado nós hoje aconçamos um índice de 99,9% de universalização no serviço de energia elétrica e temos que avançar para que o país ganhe eficiência nós precisamos avançar também com água com esgotamento sanitário com coleta de lixo que estão ali na casa dos 85% sendo o sanitário um pouco mais atrasado mas com o marco do saneamento recentemente aprovado e todo o trabalho e empenho da Agência Nacional de Águas que está dedicando a esse tema nós vamos em breve reverter esse número que está na casa de 68% para também assim como no setor elétrico alcançar o esgotamento sanitário para toda a população que é essencial até por uma questão de saúde pública elevando o nível de qualidade da população de nosso país diretor André se você me permite só uma observação em relação a isso que foi colocado por você eu tive a oportunidade de acompanhar o ministro Bento e o governador Reinaldo Razambuja do Mato Grosso do Sul em instalações da concessionária Energiza no Pantanal então chegando ali aos ribeirinhos que não tinham acesso à energia elétrica com implantação de painéis solares fotovoltaicos fotovoltaicos então eu faço essa referência para falar do trabalho das distribuidoras que também tem ali um acessar essas comunidades é extremamente custoso então acho que é um você diretor André fez referência ao Mato Grosso e eu lembrei dessa oportunidade de ver ali o trabalho que envolve também o governo do estado também o governo federal e o trabalho no caso a Energiza que faz ali um trabalho excepcional é muito parecido com o que acontece na Amazônia como citou o diretor Efraim eu lembro que eu também vivi na Amazônia durante alguns anos e lembro que em algumas localidades e uma que sempre me impressionou muito o diretor Efraim o município de Auretê no Amazonas o transporte do óleo para atender aquela localidade gasta 30 dias por via fluvial para chegar sair de Manaus e chegar com óleo naquela comunidade então estou falando aqui de a dificuldade que é fazer a universalização mas estamos de novo celebrando aí vale a pena sempre celebrar com mais de 99% de atendimento aos nossos cidadãos só doutor Efraim eu confesso que 30 dias é um negócio meio é por isso que eu falei que a gente o programa Luiz para Todos ele contempla a segunda fase que eles chamam de super isolados ou seja onde não há chance alguma de um qualquer tipo de interligação via convencional e aí existem vários o Pantanal foi um dos modelos que o grupo Energiza está avançando agora a gente tem o grupo Oliveira no Amazonas tem o grupo Energiza Rondônia e Acre tem o grupo Equatorial lá no Pará o grupo Equatorial no Piauí agora o ponto importante que a gente tem que pensar é o seguinte existe sim doutor André o benefício da universalização mas a gente precisa refletir sobre se realmente a declaração da universalização ela é boa para a questão tarifária se ela é boa para a questão do consumidor porque vejam a gente vai ter aí uma dificuldade enorme nós vamos ter uma dificuldade muito grande para atender alguns consumidores porque algumas situações serão impossíveis de cumprir pela 414 as distribuidoras vão vivenciar e aproveito a citação do doutor Elvio que recentemente eu tive lá em Palmas e nós nos deparamos com algo que é o que eu estou aqui acabo de falar que foi uma interligação no meio do caminho para o Jalapão tem um senhorzinho lá no meio do caminho indo para o Jalapão está considerado universalizado o Jalapão aí a pergunta é ele vai pela regra da 414 é plenamente impossível para uma distribuidora se a distribuidora pegar 30 consumidores igual àquele o que não é difícil o que existe é a desinformação foi o investimento da distribuidora todinho no ano então esse é um ponto que a gente mas enfim nós vamos estar endereçando essas situações no momento certo nos momentos mais adequados hoje só parabéns a doutor Sandoval pelo regulamento que no fundo dá suporte a todas essas nossas decisões eu acho que há um espaço para debate e apenas lembrando que nos tempos remotos a tarifa ela era ela era praticamente única no país então havia um fluxo de recursos de regiões para regiões e aquelas que se organizaram primeiro se eletrificaram desenvolveram as suas as suas redes e o que ficou para trás são exatamente esses locais mais difíceis de se de se interligar então acho que há uma questão aí de discussão de justiça social também de levar também essas regiões aí para um nível de universalização socializando o custo que ocorreu no passado mas de fato é uma discussão que ainda precisa ser endereçada e aqui apenas uma norma como o doutor André bem falou que consolida os regulamentos a discussão do mérito ela é feita seja na discussão de cada processo de universalização que aí o doutor André traz certo tem que ver o caso o que aconteceu naquela naquela concessão que não conseguiu atender a seus parâmetros de universalização como também eventualmente essa discussão do custo doutor André esse ponto foi trazido pelas áreas técnicas e nós concluímos exatamente isso e inclusive já tivemos tratativas com o ministério no sentido de mostrar a importância e a necessidade de discutir essa matéria perfeito a norma de fato é um assunto promissor mas o que estamos tratando aqui é a consolidação dos normativos então em prol da eliminação da burocracia e deficiência nós estamos hoje revogando 12 resoluções normativas e consolidando esse regramento em um único ato então em votação eu acompanho o voto do relator também acompanho o relator também voto com o relator e assim proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu emitir a resolução normativa que estabelece regras para o acompanhamento e a fiscalização dos planos de universalização do serviço de distribuição de energia elétrica consolidando a pertinência temática planos de universalização próximo item item 7 processo 48.500.0037.11 barra 2021 traço 64 assunto resultado da consulta pública número 55 barra 2021 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica versão 2022 a serem operacionalizadas a partir de dezembro de 2021 diretora relatora Elisa Basso Silva informa que há dois pedidos de sustentação oral para este item bom dia a todos as regras aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação são revisadas periodicamente pela ANEL a partir de alterações propostas pela câmara de comercialização de energia elétrica motivadas por alterações legislativas ou pela necessidade de ajustes para melhorar a dinâmica de contabilização e liquidação da energia elétrica comercializada no âmbito da CCE nesse sentido a CCE inicialmente por meio da carta 1252 de 2021 encaminhou proposta de novas versões de módulos das regras para adequação à resolução normativa 904 de 8 de dezembro de 2020 na sequência por meio da carta 3.763 de 2021 com ajustes tratados na carta 4.408 de 2021 a CCE apresentou proposta de alteração dos seguintes módulos das regras de comercialização versão 2022 contratos alocação de geração própria tratamento de exposições encargos comprometimento de usinas consolidação dos resultados penalidades de energia cálculo do desconto aplicado a TUSD e TUSTE receita de venda de CCAR reajuste dos parâmetros da receita de CCAR mecanismo de compensação de sobras e déficits e mecanismo de venda de excedentes em 16 de agosto de 2021 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria a SRM por meio da nota técnica 83 de 2021 enunciou as principais propostas de alterações encaminhadas pela CCE e concluiu pela necessidade de abertura de consulta pública para colher subsídios para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica com validade a partir da contabilização das operações de compra e venda de energia referentes ao mês de janeiro de 2022 mas que devem ser operacionalizadas a partir de dezembro de 2021 em 24 de agosto de 2021 em sua 31ª reunião pública ordinária a diretoria da ANEL decidiu por instaurar a consulta pública 55 no período de 25 de agosto a 8 de outubro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras versão 2022 a serem operacionalizadas a partir de dezembro de 2021 a SRM por meio da nota técnica 116 de 18 de novembro de 2021 analisou as contribuições recebidas no âmbito da CP 55 e encaminhou o processo a essa é o relatório bom como esse a procuradoria já se manifestou em relação a esse processo ele trata-se do resultado da consulta pública para acolher subsídios e informações adicionais sobre a proposta e acredito que temos aqui sustentação oral temos pedido de sustentação oral pela ordem a senhora Yasmin Martins de Oliveira representante da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia a Bracel Bom dia a Bracel traz hoje aqui um ponto de atenção que surpreendeu o mercado e foi objeto de diversas contribuições contrárias nessa CP mas que infelizmente permanece na proposta de regulamentação que é condicionar a operacionalização de novos produtos do MVE a definição dos critérios de repasse tarifário tema que está em discussão em outra AP a AP 25 de 2019 esses novos processamentos do MVE eles foram aprovados após amplo debate com o setor e são fundamentais para ampliar a liquidez e garantir o sucesso do mecanismo além de ser uma medida guardada pelos agentes há mais de um ano vale lembrar que o MVE ele tem uma importância crucial no cenário de sobrecontratação das distribuidoras porque é o principal vaso comunicante entre os ambientes livre e cativo ou seja ele é central na gestão de portfólio de contratação regulado inclusive com a continuidade da abertura do mercado o MVE é uma ferramenta chave para o tratamento dos contratos legados contribuindo para que a liberdade de escolha dos consumidores ocorra com respeito aos contratos e sem ônus a terceiros o fato é diretores que não é desejo de ninguém adiar de forma indeterminada novos produtos para o MVE principalmente depois de terem sido aprovados após ampla consulta pública não há por que limitar ainda mais o potencial desse mecanismo pela indefinição de uma outra regra em outra audiência que está travada por uma discussão muito mais ampla sem entrar no mérito dessa outra P o MVE hoje ele já sofre com a diminuição de interesse das distribuidoras e travas que limitam a venda da sua energia a Bracel entende e apoia que é preciso celeridade na deliberação do resultado da P25 de 2019 mas discordamos totalmente de que o seu resultado condicione a oferta dos novos produtos para o MVE como está sendo proposto aqui outro ponto que consideramos importante destacar é que essa deliberação ela trata de uma CP de regras de comercialização que normalmente servem para o detalhamento de alterações normativas já aprovadas ou seja não deveria abarcar novas alterações normativas que sequer tiveram análise de impacto regulatório por isso entendemos que é necessário afastar dessa aprovação hoje de regras de comercialização alterações em normativos que não tiveram devido trâmite aqui na agência em resumo solicitamos que a diretoria não condicione os novos produtos do MVE a definição dos critérios de repasse tarifário em discussão na P25 de 2019 agradecemos a ANEL pela oportunidade de participar da discussão hoje muito obrigada A segunda sustentação oral será do senhor Sandro Yamamoto representante da Associação Brasileira de Energia Eólica AB Eólica Cumprimento os diretores diretora secretário-geral procurador-geral todos que nos assistem em nome da AB Eólica agradeço aqui o espaço para fazer o registro que a associação não concorda com a penalidade de lastro de energia para os contratos de energia de reserva uma regra que está válida para aplicação a partir do começo de 2022 a AB Eólica em conjunto com a Absolar enviaram a carta número 110 de 2021 no dia 3 de setembro fizemos esse registro e nesta consulta pública colocamos a nossa argumentação citando o parecer enviado no dia 3 de setembro em que constam todas as nossas argumentações técnicas e jurídicas do porquê não concordamos com essa penalidade que não existia na época do leilão não está nos contratos que foram assinados após o certame e que foi criada entre 2020 e 2021 então pedimos a reflexão dos diretores em relação a essa penalidade existente e que pode provocar grande impacto financeiro para os geradores que se sagraram vencedores em um leilão e que essa penalidade não existia agradeço aqui o espaço e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos obrigado obrigado agradeço a sustentação oral promovida pela Yasmin Martins e agora pelo Sandro Yamamoto só uma questão esse tema trazido pelo Sandro penalidade laço para a energia de reserva acho que ele não é não é objeto das regras que vão ser observadas agora pela diretora Elisa então só deixar bem claro que esse tema não está deliberado a sustentação oral então ela fugiu ao tema aqui da do objeto que vai ser apreciado então nós não estamos tratando disso nesse processo Procuradoria Senhor Diretor-Geral senhora Diretora Relator agradeço também as situações orais que foram realizadas a Procuradoria não emitiu parecer jurídico nos autos e não há questão jurídica controversa por essa razão a Procuradoria deixa de se manifestar quanto ao mérito Obrigada pelas manifestações agradeço as sustentações orais realizadas vou pedir aqui a apresentação técnica para maior detalhamento aqui da proposta e depois eu faço os comentários a respeito do processo Bom dia a todos eu vou apresentar aqui análise da SRM para o fechamento da consulta pública número 55 de 2021 que tratou das regras de comercialização versão 2022 foram recebidas 54 contribuições das quais 21 foram aceitas ou parcialmente aceitas e 33 não foram aceitas a CP 55 que tratou das regras de 2022 tratou de diversos temas sendo que boa parte deles não foi objeto de contestação pelos agentes portanto esses assuntos serão implementados conforme proposto na abertura da consulta pública eu vou apresentar aqui agora os principais assuntos que foram objeto de contribuições dos agentes na CP o primeiro ponto diz respeito a usinas sem garantia física definida pelo ministério que comercializaram energia em CBR em 2020 por ocasião da aprovação das regras para 2021 foi ratificado o entendimento de que o registro de CBR na CCE deve ser conforme a homologação que foi feita pela ANEL inclusive quanto a vinculação de usinas incentivadas cuja energia foi comercializada no contrato o objetivo disso é impedir que o laço incentivado da usina objeto do CBR seja novamente comercializado no ACL um repasse de desconto e tarifas em prejuízo da CDE nesse sentido as regras para 2021 foram ajustadas mas a CCE identificou que para as usinas que não possuem garantia física definida pelo MME mas cuja garantia física é baseada na geração mensal da usina a álgebra das regras ainda permitiu o repasse desse laço incentivado para a CL para 2022 as regras serão corrigidas quanto a recontabilização relativa a 2021 alguns agentes contestaram esse ponto argumentando entre outras coisas que poderiam ser penalizados poderiam ser penalizados agentes que não realizaram nenhuma ação intencional nossa avaliação é de que essa falha deve ser sanada e que os valores relativos a 2021 devem ser revistos para que não haja impacto em agentes terceiros sem relação com o CBR não precisou essa proposta conforme sugerido pela própria CCE de que os valores relativos a 2021 sejam apurados em processos específicos exemplo do que foi feito por meio do despacho 681 de 2020 o segundo ponto foi a respeito do registro dos CBR pela CCE em 2020 por ocasião da aprovação das regras para 2021 no âmbito da discussão relativa ao registro dos CBR foi estabelecido que a partir de 2022 os CBR seriam registrados pela própria CCE ao longo de 2021 entanto após interações diversas entre a ANEL o CCE e os agentes a Câmara concluiu que a diversidade de cláusulas relativas à sazonalização modulação e flexibilidade de montantes na prática inviabilizava a padronização e o registro pela própria CCE nessa oportunidade agora sugerimos a Catarne portanto a contribuição da CCE para que ao invés de registrar os contratos a CCE faça o acompanhamento e o envio periódico de relatório a ANEL contendo as informações relativamente aos CBRs o terceiro ponto diz respeito às alterações promovidas pela lei 14.120 de 2001 na lei 9.427 de 96 relativamente a desconto tarifário esse tema apesar do envio da proposta de regra pela CCE não fez parte da CP 55 de 21 pois a regulamentação desses novos dispositivos legais ainda não foi concluída as contribuições recebidas relativamente a esse tema portanto foram consideradas fora de escopo o quarto tema que foi objeto de contribuições foi a implementação da resolução 904 de 2020 que criou novos produtos para o MVE e o MCSD de energia 9 e aumentou o número de eventos ao longo do ano em que são processados esses mecanismos essa resolução prevê o início da personalização dos novos produtos a partir de dezembro de 2021 apesar disso na abertura da CP 55 de 2021 sugerimos que a personalização dos novos produtos mensais e plurianuais fosse postergada até que seja definida a forma de repasse tarifário desses produtos no ProRest alguns agentes contribuíram no sentido de que a oferta dos novos produtos não deveria ser postergada ainda que a definição do repasse tarifário seja de suma importância no entanto julgamos adequado manter a proposta submetida à abertura da AP com vistas a mitigar a possibilidade de ocorrência de prejuízos às distribuidoras motivado pela oferta de energia nesses novos produtos enquanto não houver definição dos respectivos critérios de repasse tarifário nos ProRest Com relação à preocupação dos agentes em relação à importância do MVE para a transferência de energia entre os ambientes de contratação regulada e livre destacamos que os produtos trimestrais semestrais e anuais continuarão a ser operacionalizados pela CCE conforme definido na resolução 904 O quinto e último tema objeto de contribuições da CP55 diz respeito à desconsideração da inflexibilidade no custo de descolamento de que trata a resolução 658 de 2015 de 2014 até para 2015 o PLD máximo foi reduzido de 820 para 388 reais por MWh por essa razão foi aberto a audiência pública à época para discutir como seria o pagamento de usinas despachadas pela ONS por ordem de mérito ou seja o CVU delas era inferior ao CMO e o ONS ordenou a geração dessas usinas mas cujo CVU fosse superior ao PLD do mercado o resultado dessa audiência pública foi a publicação da resolução 658 de 2015 que criou custos de descolamento para remunerar essas usinas despachadas pela ONS por ordem de mérito cujos efeitos ocorrem desde janeiro de 2015 por ocasião do envio das regras para 2022 a CCE identificou um erro na implementação das regras relativo à pressionalização da 658 pois toda a geração por inflexibilidade das usinas nessa condição de CVU superior ao PLD mas inferior ao CMO está sendo considerada como uma geração despachada por ordem do ONS por ordem de mérito e não por questão de inflexibilidade da própria usina e nesse caso está sendo pago CVU a essas usinas no entanto essa geração inflexível ela não é despachada pela ONS por ordem de mérito mas por solicitação do próprio agente de geração e nesse caso a remuneração deve ser conforme o mercado ou seja o PLD em razão desse erro na abertura da CP55 foi proposto que as regras deveriam ser recontabilizadas desde janeiro de 2015 para sanar esse erro diversos agentes geradores contribuíram no sentido de que as regras devem ser alteradas apenas prospectivamente sem retroação pois a álgebra de vigente já era aquela que foi aprovada pela ANEU no passado de maneira diversa no entanto entendemos que a álgebra das regras não foram implementadas de acordo com a resolução 658 e por essa razão devem ser corrigidas e recontabilizadas assim os valores pagos a maior indevidamente pelos agentes de consumo aos geradores devem ser devolvidos por meio de recontabilização do MCP desde janeiro de 2015 quando iniciou a vigência das regras relativas à resolução 658 houve também contribuição da CCE a respeito do tratamento da geração inflexível para a parcela das usinas com contratos na CR a CCE no entanto não sugere a recontabilização nós analisamos a contribuição e ela foi aceita avaliamos também se caberia ou não retroação para essa parcela das usinas contratadas na CR nosso entendimento foi de que para a parcela da CR havia uma sinalização desde 2014 por ocasião do despacho 1577 de 2014 de que a geração inflexível ela deveria ser considerada como uma geração por ordem de mérito para apuração dos CCARs esse despacho de 2014 foi emitido em um cenário de PLD máximo da ordem de 820 reais por megawatt hora quando foi identificado outro erro nas regras que retirava a geração inflexível do atendimento aos contratos muitos agentes nesse cenário de PLD alto estavam se declarando inflexíveis assim a geração não era contabilizada para os contratos mas sim para os geradores no MCP e as distribuidoras por sua vez ficavam expostas ao PLD no MCP a época foi determinada a recontabilização das regras vistos desse erro desde janeiro de 2014 de forma redumida portanto sugerimos a alteração da apuração dos CCARs de 2022 em diante para alocar a geração inflexível ao contrato apenas quando foi vantajoso ao consumidor ou seja o CV1 foi menor do que o PLD já para a parceria das usinas na CL e para usinas sem contrato na CR o erro contido na regra que o pressionalizou a 658 deve ser recontabilizado desde 2015 para que seja sanado muito obrigado a todos Bom, quero agradecer aqui a apresentação técnica realizada pelo Pedro Elias que tratou de todos os temas relevantes aqui da atualização de regras em relação a sustentação oral realizada pela Yasmin representante da Bracel eu entendo e concordo com as ponderações e as preocupações externalizadas quanto a essa importância da definição dos critérios de repasse tarifário e sobre a operacionalização desses novos produtos de MVE no entanto quando a gente avalia aqui atentamente essa questão a gente entende mais adequado mitigar a possibilidade de ocorrência de prejuízo a essas distribuidoras decorrente da oferta de energia desses novos produtos enquanto não houver aí a definição desses respectivos dos critérios de repasse tarifário no PRORETE então considerando que a implementação dos sistemas da CCEL será concluída conforme definido já na resolução 904 assim que esses critérios forem estabelecidos a CCEL já pode ela já tem condição de operacionalizar esses novos produtos acho que em relação a todas as contribuições que tivemos também sobre a importância do MVE para transferência de energia entre os ambientes de contratação regulada e livre eu esclareço que os produtos trimestrais semestrais e anuais eles continuarão a ser operacionalizados pela CCEL de acordo com a resolução 904 já em relação a sustentação oral realizada pelo Sandro que é o representante da Biólica como foi mencionado pelo diretor André eu registro aqui mais uma vez que esse pleito trazido ele está fora do escopo da CP que a gente está analisando e que ele vai ser avaliado pelas áreas e deliberado oportunamente acho que feitas essas observações e considerando que o Pedro Elias passou por todos os pontos da das alterações das regras né e apresentadas todas essas propostas vou pedir licença aqui para ir direto ao dispositivo de voto diante do exposto considerando que consta o processo 48.500.0037.11 de 2021 voto por aprovar a resolução normativa de forma da minuta anexa aprovando as regras de comercialização de energia elétrica versão 2022 a serem operacionalizadas a partir de dezembro de 2021 bem como as versões relativas aos anos de 2015 a 2021 a serem recontabilizadas é o voto senhores diretores em discussão em discussão a matéria não tinha visto o diretor André acho que a diretora Elisa sintetizou bem estamos aqui aprovando esses temas da da regra né que foi trazido pela carta 3763 e 4408 ambas de 2021 pela CCE que trata de contrato alocação de geração própria tratamento de exposições mecanismo de venda de excedente demais itens que estão citados aqui no voto da diretora Elisa para que possamos ter aprovado as regras para o ano de 2022 então em votação eu acompanho eu acompanho o voto da relatora senhores diretores eu também acompanho o voto da relatora também acompanho a proposta de voto da eminente relatora da matéria doutor Elisa também acompanho a relatora e assim proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar resolução normativa que aprova as regras de comercialização de energia versão 2022 a serem operacionalizadas a partir de dezembro de 21 bem como as versões relativas aos anos de 2015 a 2021 a serem recontabilizados próximo item item 8 da pauta processo 48500003742 barra 2021 traço 15 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para avaliação da proposta de orçamento do operador nacional do sistema elétrico o INS para o ciclo de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 informo ainda que há um pedido de sustentação oral para este item e diretora relatora Elisa Basso Silva o operador nacional do sistema elétrico é pessoa jurídica de direito privado sob forma de associação civil sem fins lucrativos instituído pela lei 9.648 de 27 de maio de 1998 regulamentada pelo decreto 5081 de 2004 conforme previsto no decreto 5081 a regulação e a fiscalização do INS é atribuição da ANEL nesse esteio é competência desta agência a aprovação do orçamento anual do INS à luz da resolução normativa 780 de 25 de julho de 2017 a partir do exercício de 2019 o orçamento do INS passou a ser fixado pela ANEL para um período de 3 anos após a análise da projeção de custos e investimentos eficientes e prudentes com reajustes anuais correspondente atualização monetária pelo IPCA por meio da resolução autorizativa 7953 de 2019 a ANEL aprovou o orçamento econômico do INS para o ciclo de janeiro de 2029 a dezembro de 2021 obedecendo ao disposto no artigo 4º da resolução 780 de 2017 o INS encaminhou tempestivamente a sua proposta orçamentária trienal correspondente ao ciclo de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 na sessão do sorteio ordinário número 31 realizada em 9 de agosto de 2021 foi designada a relatória da matéria ao longo dos meses de junho a novembro de 2021 foram realizadas reuniões entre os representantes da ANEL e do ONS para tratar de temas atinentes a referida proposta orçamentária em 20 de agosto de 2021 em resposta a SFF a Procuradoria Federal junto à ANEL informou das ações judiciais impetradas pelo ONS em face da ANEL relativa às glosas realizadas nas fiscalizações econômico-financeiras das prestações de contas do operador em estado a prestar informações e esclarecimentos adicionais sobre a pesquisa de remuneração de 2021 o operador enviou sua manifestação em 23 de setembro de 2021 em 14 de outubro de 2021 a SFF emitiu a nota técnica 203 na qual apresentou de forma descritiva a proposta orçamentária do ONS para o triênio 2022-2024 e recomendou a sua submissão à consulta pública o presente processo constou na pauta da 40ª reunião pública ordinária de 2021 oportunidade que solicitei sua retirada de pauta em 17 de novembro de 2021 recebi a diretoria do ONS e demais integrantes da instituição naquela ocasião o operador apresentou os itens de maior relevância de sua proposta orçamentária em complemento a sua manifestação inicial a SFF enviou o memorando 357 com recomendações pela aprovação de orçamento provisório do ONS quando da abertura da consulta pública proposta em nota técnica da área é o relatório temos uma apresentação uma sustentação oral do representante da ONS o senhor Márcio Kennedy de Almeida bom dia senhores diretores sou Márcio Kennedy gerente executivo financeiro do ONS em primeiro lugar agradeço a oportunidade dessa sustentação central reconhecendo que a análise da nossa proposta orçamentária ainda está em curso que hoje é a abertura da consulta pública mas da mesma forma que a SFF fez uma nota técnica eminentemente descritiva apresentando o nosso orçamento nós entendemos que vale o destaque para os senhores de alguns pontos do processo de elaboração da nossa proposta orçamentária o primeiro é que nós fizemos essa proposta orçamentária no início de 2021 o primeiro semestre de 2021 fizemos sob uma expectativa uma perspectiva de um forte crescimento do sistema interligado nacional seja em tamanho seja em complexidade seja em questões de inovação fizemos também sob um cenário econômico de muita incerteza para essa captação orçamentária fizemos com base lastreado no nosso planejamento estratégico planejamento estratégico do ONS foi feito no final do ano passado aprovado no início desse ano e serviu de base para todo o processo de captação orçamentária isso quer dizer que nós olhamos mais para o futuro olhamos mais para os nossos desafios futuros do que para as questões do presente ou do passado fizemos também em consonância com os comandos regulatórios da 780 observamos de forma estrita os comandos regulatórios sobretudo os emanados pelas 780 incorporamos as lições aprendidas nesse atual ciclo orçamentário lembro aos senhores que este é o primeiro ciclo orçamentário que nós vivenciamos de três anos termina agora em 31 de dezembro este primeiro ciclo de três anos incorporamos as lições aprendidas nesse atual ciclo orçamentário fizemos uma proposta orçamentária considerando tempo todo custos e investimentos prudentes e eficientes necessários para o desempenho das atividades do operador com qualidade eficiência e segurança fizemos essa captação orçamentária uma lógica de orçamento base zero novamente olhamos para o futuro olhamos mais para o futuro para os nossos desafios de futuro e menos para a realização do passado que fizemos no passado não foi exatamente todo o nosso orçamento com orçamento base zero evidentemente algumas das rubricas nossas tem uma característica de repetição que nós aproveitamos a nossa experiência e o nosso histórico mas de uma maneira geral fizemos o nosso orçamento com esse olhar de futuro pensando mais nas iniciativas na essência das iniciativas do que propriamente na estrutura e onde impactaria na estrutura orçamentária ou seja pensamos mais nas nossas necessidades futuras e menos no nosso histórico passado um dos nossos desafios talvez o principal desafio nosso até porque representa mais da metade do nosso orçamento foi com a rubrica pessoal procuramos e trouxemos aprimoramentos em linha com as boas práticas do mercado fizemos coisas diferentes propusemos coisas diferentes para os senhores mas que estão absolutamente alinhados com as boas práticas do mercado essa proposta orçamentária esse nosso orçamento ele foi proposto e validado pelos diretores do ONS no âmbito das suas diretorias foi analisado com profundidade e aprovado pela diretoria do operador os diretores reunidos olharam o orçamento como um todo com um olhar de prioridade e aprovaram a nossa proposta orçamentária então fizemos primeiro os diretores de forma individualizada depois passamos na diretoria com um olhar do todo e com um olhar de prioridade a partir disso levamos para o conselho de administração o conselho de administração criou um comitê de análise da nossa proposta orçamentária com conselheiros e este conselho e este comitê discutiu exaustivamente a nossa proposta orçamentária após isso levamos para a aprovação do conselho de administração e depois para a assembleia geral aprovamos no conselho e na assembleia geral então passamos na diretoria no comitê no conselho e assembleia geral nossa proposta a assembleia geral foi feita dia 22 de julho foi aprovado no dia 22 de julho entregamos essa proposta orçamentária tem aí aproximadamente 400 páginas entregamos para a ANEL no dia 30 de julho atendimento ao prazo regulamentar prazo regulatório previsto nos 780 entregamos no dia 30 de julho o prazo é 31 de julho entregamos no dia 30 de julho sexta-feira e a partir daí iniciamos imediatamente as interações com a SFF na verdade começamos as interações antes de entregar já fizemos três reuniões preparatórias em junho e julho com a SFF a partir do momento que entregamos na sexta-feira 30 de julho já no dia 2 de agosto fizemos a primeira reunião com a SFF com o intuito de apresentarmos a nossa proposta orçamentária e a partir daí a partir dessa primeira reunião no dia 2 de agosto já fizemos outras cinco reuniões com a SFF e também com representantes da diretora relator participando no dia 18 de agosto fizemos uma reunião para falar da rubrica de pessoal apresentação da pesquisa salarial do qual o resultado do trabalho qual e quantitativo no dia 9 de setembro fizemos uma reunião sobre carteira de projeto primeiro de outubro de serviços terceiros no dia 27 de outubro voltamos a discutir questionamentos e dúvidas sobre pesquisa salarial e agora semana passada em 18 de novembro fizemos uma reunião de esclarecimento e detalhamento de projeto já mais específico com a SFF e a SRT e também os assessores da diretora relatora para destacar que deste processo todo dessas seis reuniões tivemos um único ofício encaminhado pela SFF que respondemos no tempo adequado solicitamos a prorrogação de prazo e fizemos depois o devido esclarecimento para a SFF a nossa mensagem final para deixarmos registrado a nossa mensagem final para os senhores a expectativa do operador era e ainda é uma aprovação em 2021 ainda em 2021 isso traz segurança para o INES isso traz segurança para as nossas atividades cotidianas então a nossa expectativa quando entregamos 31 de julho começamos as reuniões já no dia 2 de agosto e ainda é que nós conseguiríamos aprovar o orçamento em até 2021 até 31 de dezembro 2021 lembram senhores que o INES tem características atividades e responsabilidades singulares e isso foi reconhecido na própria resolução autorizativa que aprovou o atual orçamento do INES na Réa 7953 atuamos no ambiente crescente de complexidade inovação e mutação do setor elétrico e de evolução do sistema interligado nacional a governança do INES a governança do INES tem atuado governança diretoria conselhos tem atuado com compromisso e buscando eficiência e prudência em relação aos seus custos de investimento e é sob essa perspectiva de olhar para o futuro baseado no nosso planejamento estratégico que o orçamento do INES foi construído apresentado e aprovado e o pedido do operador é que essa agência tenha sensibilidade para analisar a proposta orçamentária numa ótica de dar condições estruturais para enfrentar os seus números desafios e garantir a necessária valoração dos seus profissionais muito obrigado mais uma vez muito obrigado obrigado pelo espaço e desejo aos senhores um bom dia agradeço aqui a sustentação oral realizada pelo Kennedy representando aqui a ONS peço então manifestação da procuradoria senhora diretora-geral substituta também agradeço a manifestação do INES e a procuradoria se manifesta simplesmente pela abertura da consulta pública já que estamos nesse momento e vai ser discutido ainda o orçamento do INES Obrigada Luiz Eduardo bom até antes de fazer a leitura do voto acho que é importante registrar aqui que o INES ele de fato trabalhou com esse orçamento trienal com base no seu planejamento estratégico como trouxe aqui o Kennedy considerando aí os desafios mais recentes do setor elétrico com uma visão de gestão de longo prazo acho que como consequência seu orçamento proposto ele trouxe inovações em relação ao processo referente a esse triênio motivo das inúmeras interações entre as áreas técnicas da ANEL com a ONS eu vejo que essa etapa de interação esclarecimento é muito necessária até para garantir que a análise de mérito da área técnica seja feita de forma adequada e com entendimento correto da proposta trazida voltando então aqui para o voto trata-se da proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher contribuições da sociedade em geral de modo a aprimorar a avaliação da proposta orçamentária do ONS para o ciclo 2022-2024 e ainda da aprovação provisória dos primeiros meses do orçamento apresentados pelo ONS para o ano de 2022 diante do que eu exponho a seguir em caminho presente voto no sentido de instaurar consulta pública por intercâmbio documental com duração de 47 dias e aprovar provisoriamente os primeiros três meses do orçamento total proposto para o exercício de 2022 a resolução normativa 780 ela estabeleceu um conjunto de critérios a serem observados pelo ONS para o desempenho de suas atividades de gestão orçamentária e estipulou um rito de aprovação para sua proposta orçamentária trienal nos termos do seu estatuto social o orçamento do ONS é elaborado por seus órgãos internos sob liderança da diretoria devendo ser aprovado pelo conselho de administração para posterior análise deliberação e aprovação pela assembleia geral com vistas a sua submissão a anel nesse contexto a proposta de orçamento trienal para o ciclo 2022-2024 foi aprovada pelo conselho de administração do ONS em 23 de junho de 2021 bem como pela assembleia geral em 22 de julho de 2021 quanto ao mérito da proposta orçamentária em exame a resolução 780 ela estabelece a análise da projeção dos custos e investimentos considerados prudentes e eficientes sendo prudentes os valores necessários para que o ONS possa desempenhar suas atividades com qualidade eficiência e segurança e eficientes quando as atividades são realizadas ao menor valor possível nesse momento eu considero oportuno obter a avaliação da sociedade sobre a proposta orçamentária em referência após o recebimento das contribuições da consulta pública dos esclarecimentos ou justificativas do ONS bem como das conclusões da área de fiscalização será apresentada a análise de mérito da presente proposta de orçamento vou pedir aqui então uma apresentação técnica preparada pela SFF para detalhar a proposta de orçamento do operador bom dia meu nome é Elizaldo Batista Dias eu sou especialista em regulação na superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF o objetivo dessa apresentação é propor abertura de consulta pública visando receber contribuições da sociedade para subsidiar a deliberação da diretoria colegiada da ANEL referente a aprovação do orçamento econômico do operador nacional do sistema elétrico ONS para o ciclo de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 o ONS propôs um orçamento de 2 bilhões 391 milhões 537 mil para os 3 anos do ciclo de 2022 a 2024 sendo 817 milhões 225 mil para o ano de 2022 791 milhões 607 mil para o ano de 2023 e 782 milhões 705 mil para o ano de 2024 o orçamento proposto pelo ONS para o ciclo 2022 a 2024 apresenta um crescimento real de 8,6% em relação ao orçamento aprovado para o ciclo de 2019 a 2021 corrigido pelo IPCA de 2019 a 2020 e pela expectativa de inflação de 2021 sendo que esse crescimento decorre do aumento do valor do orçamento para as rubricas serviços de terceiros arrendamentos e aluguéis pessoal e encargos sobre a receita o orçamento proposto pelo ONS tem as seguintes fontes de custeio encargos de uso da transmissão com participação de 95,4% contribuição associativa ordinária com participação de 3,4% convênio com o MME para o custeio da fase 2 do projeto meta com participação de 0,9% e outras receitas autorizadas pela ANEL com participação de 0,2% As fontes de custeio do orçamento proposto pelo ONS para o ciclo de 2022 a 2024 tem crescimento real de 8,6% em relação ao orçamento aprovado para o ciclo em curso idêntica à proporção ao crescimento dos desembolsos previstos sendo esse crescimento sustentado pelo aumento dos encargos de uso da transmissão com acréscimo real de 10,8% da contribuição associativa ordinária com acréscimo de 4,9% bem como pelo acréscimo decorrente do convênio firmado com o Ministério de Minas e Energia com recursos provenientes do Banco Mundial para o custeio da fase 2 do projeto meta aproximadamente 95% do orçamento do ONS provém dos encargos de transmissão os quais representam atualmente 9,95% do custo da tarifa do consumidor cativo de energia elétrica o orçamento do ONS tem um impacto estimado de 0,2% na tarifa do consumidor cativo de energia elétrica ou seja 20 centavos para cada 100 reais de consumo tomando-se por referência o ano base de 2021 o orçamento o orçamento do ONS teve um impacto de 1,98% na receita anual permitida RAP do ciclo julho de 2020 a junho de 2021 e representa 2,21% da RAP autorizada para o ciclo julho de 2021 a junho de 2022 quanto a composição do orçamento proposto pelo ONS para o ciclo 2022 a 2024 as despesas de pessoal administradores e treinamento representam 50,8% do orçamento total proposto seguindo-se por serviços de terceiros com participação de 21,3% encargos e tributos com participação de 13,9% arrendamento e aluguéis com participação de 5,7% carteira de projetos com participação de 4,7% aquisições e benfeitorias com participação de 2,2% e outras despesas que prefazem cerca de 0,5% do orçamento total proposto os serviços de terceiros são a segunda rubrica com maior participação no orçamento do ONS depois das despesas de pessoal tem o maior acréscimo previsto em relação ao orçamento aprovado para o ciclo 2019 e 2021 corrigido pelo IPCA do período passando de 406.224.000 para 509.992.000 sendo esse acréscimo proveniente do aumento do orçamento dos itens consultoria com acréscimo de 55 milhões e serviços de informática e telecomunicações com acréscimo de 61 milhões em relação ao orçamento aprovado para o ciclo em curso as despesas com pessoal representam aproximadamente 48.9% do orçamento total proposto pelo ONS para o ciclo 2022-2024 com previsão de crescimento real de 2.8% em relação ao orçamento aprovado para o ciclo 2019-2021 corrigido pelo IPCA O crescimento da rubrica pessoal deve-se ao aumento do quadro de pessoal próprio proposto pelo ONS para o ciclo 2022-2024 em decorrência da pesquisa do quadro quadro quantitativo realizada em 2021 O ONS prevê o acréscimo de 23 empregados no seu quadro de pessoal entre maio de 2021 e janeiro de 2022 26 empregados em 2022 22 empregados em 2023 e 22 empregados em 2024 Assim, o ONS prevê o acréscimo de 93 empregados entre maio de 2021 data base da pesquisa de remuneração de 2021 e dezembro de 2024 A pesquisa de remuneração de 2021 entregue pelo ONS junto com a sua proposta orçamentária traz as informações agregadas no parâmetro total em dinheiro alvo TDA As informações encaminhadas na atual proposta orçamentária deverão ser detalhadas pela segregação da composição da remuneração em salário básico S salário base SB total em dinheiro TD remuneração total RT e remuneração total alvo RDA dos empregados do ONS com respectivo comparativo com o mercado A SFF solicitou ao operador envio das referidas informações além de outras informações adicionais questão em análise A avaliação completa da pesquisa de remuneração e do estudo qual e quantitativo do quadro de pessoal do ONS bem como das manifestações e informações complementares apresentadas pelo operador será apresentada em conjunto com as análises das contribuições à consulta pública em atendimento ao regulamento vigente está prevista a inclusão de duas glosas no orçamento do ciclo 2022-2024 decorrente de fiscalizações econômico-financeiras realizadas pela SFF nas prestações de contas da execução orçamentária do ONS uma glosa de R$ 2.748.763,42 da fiscalização dos ciclos julho de 2013 a junho de 2014 e glosa de R$ 9.385.600,17 da fiscalização dos ciclos de julho de 2014 a dezembro de 2018 ainda existem duas glosas que estão atualmente suspensas por decisão liminar em ações judiciais que impedem a sua inclusão no próximo orçamento sendo a glosa de R$ 1.897.030,40 referente à fiscalização dos ciclos de 2006 a 2010 e uma glosa de R$ 70.586.312,16 referente ao projeto SIGA nos termos das decisões palatadas pela diretoria colegiada da ANEL na análise dos recursos interpostos pelo ONS em face das fiscalizações realizadas pela SFF para a inclusão dessas duas glosas no orçamento do ciclo 2022-2024 deverá ser adotado dois critérios o primeiro a atualização monetária do valor histórico pelo IPCA e segundo a cobertura desses valores por contribuição associativa extraordinária face necessário a aprovação de orçamento provisório para o ano de 2022 considerando a natureza autorizativa da aprovação do orçamento trienal do ONS o tempo necessário a instauração de consulta pública e análise das contribuições a necessidade de garantir a continuidade das atividades do ONS para o período de seis meses o montante total decorrente da aprovação provisória resultaria em 405 milhões e 680 mil reais eventuais ajustes decorrentes do encerramento da consulta pública serão considerados quando da aprovação definitiva do orçamento trienal Agradeço aqui a apresentação técnica muito bem detalhada realizada pelo Erisaldo O ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica do SIM e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país só um minuto por favor e no âmbito de sua competência cabe a anel a aprovação do orçamento anual do ONS com base nos preceitos legais e regulamentares em termos globais a proposta orçamentária apresentada pelo ONS para o ciclo 2022-2024 quando comparada com o ciclo 2019-2021 demonstra um crescimento real de aproximadamente 8,6% considera o aumento razoável diante da alta dos índices de inflação e de expansão do setor elétrico não obstante a análise deve ser pautada nos critérios de eficiência e prudência dos custos do operador uma vez que o orçamento é custeado em sua quase totalidade por encargos que são repassados ao consumidor final de energia elétrica esse tipo de avaliação é um desafio uma vez que o critério de menor custo não pode ser superior à qualidade eficiência e segurança imprescindíveis para a operação do sistema interligado nacional tais características tornam singular a avaliação dos custos incorridos em particular os advindos da prática de gestão de pessoas adotadas pelo ONS como prática do regulador e seguindo o mesmo procedimento adotado no processo de aprovação do orçamento 2019-2021 considero adequado submeter a consulta pública a proposta orçamentar em referência com o objetivo de receber contribuições da sociedade dos agentes setoriais notadamente dos associados do ONS e dos consumidores no tocante ao período necessário para a devida instrução processual do tema diante da consulta pública e do prazo de análise das contribuições e avaliações finais propõe aprovação provisória do orçamento encaminhado pelo ONS para os primeiros três meses de 2022 a referida aprovação provisória garantirá a manutenção das atividades do ONS sem prejudicar a devida instrução processual necessária para o tema uma vez que eventuais ajustes quando da deliberação final podem ser considerados no período remanescente do ciclo orçamentário trienal bom em relação também o que foi falado tanto na apresentação quanto na sustentação oral acho que é importante ponderar que a rúbrica referente aos gastos com pessoal representa 49% do orçamento proposto pelo ONS lembro quando da aprovação do orçamento do triênio 2019-2021 a questão de gastos com pessoal foi discutida e ficou registrado no voto condutor a necessidade de contratação de estudo de dimensionamento do quadro técnico e de realização de pesquisa salarial para permitir uma avaliação mais adequada para o triênio de 2022-2024 e aqui eu quero reconhecer o profundo trabalho realizado pelo ONS nesse tema e a sua gestão para definição de um orçamento com a visão dos desafios do setor elétrico mas como na pesquisa salarial o ONS adotou conceitos diferentes do aplicado do ciclo 2019-2021 a área técnica identificou necessidade de solicitação de informações adicionais de fato o ONS enviou informações que ainda estão sobre análise das áreas por fim quanto a aprovação provisória do orçamento eu concordo que o ideal seria de fato a deliberação definitiva ainda em 2021 mas diante das ponderações da área técnica eu considero mais adequado permitir a devida instrução processual do tema o que enseja a necessidade da aprovação de alguns meses do orçamento provisório levando em consideração que a instrução do processo ela pode ser realizada ainda no início de 2022 eu proponho então como já mencionei que o período provisório do orçamento seja de três meses para reduzir o período de incerteza quanto ao orçamento trienal do ONS então diante do exposto que consta do processo 48.500.0037.42.2021 voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental com duração de 47 dias no período de 25 de novembro a 10 de janeiro de 2022 com vistas a colher contribuições da sociedade em geral para aprimorar a avaliação da proposta de orçamento do ONS para o ciclo de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 e aprovar provisoriamente 208.313.000 reais equivalente aos três primeiros meses do orçamento proposto para o exercício de 2022 que faz parte da proposta apresentada pelo ONS para o orçamento econômico do ciclo de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 é o voto senhores diretores em discussão diretor Elisa diretor Sandoval diretor Efraim diretor André eu quero iniciar aqui fazendo uma observação e um e cumprimentar a diretor Elisa pela pelo voto que elaborou e cumprimentar aqui a Camila o superintendente da SFF e a Malu o superintendente adjunta da SFF que nos acompanham aqui presencialmente na reunião as duas mascaradas e quero fazer aqui algumas observações para analisar e deliberar sobre o orçamento do ONS nós temos que ter sempre em mente na minha visão o papel institucional do ONS enquanto órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no sistema interligado nacional e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados no país duas funções estratégicas para o setor elétrico brasileiro sem perder de vistas no entanto que o ONS também é um agente setorial que atua sob a regulação e a fiscalização da ANEL e as áreas técnicas e aí faço de novo referência aqui a SFF especialmente a SFF e este colegiado eles sempre dedicam atenção e cuidado a instrução do processo todos os processos e aqui particularmente o processo de aprovação do orçamento do ONS e esse cuidado também se revela na tempestividade com que aprovamos o orçamento e penso que a análise e aprovação do orçamento do ONS deveria ser concluída ainda em 2021 sabemos que iniciar o exercício de cada ano sem um orçamento aprovado traz dificuldades para o planejamento de qualquer instituição muitas vezes exigindo reorganização de prioridades todos nós sempre criticamos por exemplo a demora na aprovação do orçamento da união que acarreta em transtornos para toda a sociedade quando a decisão está em nossas mãos penso que devemos empenhar diretor Elisa diretor Sandoval diretor Efraim todos os nossos esforços para que isso não ocorra com o encaminhamento que está sendo proposto está claro que o prazo proposto para a consulta pública impede a aprovação desse orçamento ainda este ano por essa razão eu vou divergir da relatora com o respeito que a diretora Elisa merece de todos nós pelo trabalho cuidadoso com que tem desempenhado suas competências com essa proposta estou certo de que estaremos nos associando ao esforço da diretora Elisa e fazermos um pouco mais buscar que o orçamento do ONS seja aprovado ainda em 2021 permitindo que aquele órgão inicie o próximo ano com todas as condições para planejar adequadamente suas ações para os próximos três anos dito isto eu vou propor que o prazo da consulta pública seja de dez dias para recebimento das contribuições e já definir que seja realizada reunião pública extraordinária ainda em 2021 para deliberarmos o resultado da consulta pública embora possa parecer exíguo o prazo de dez dias para uma consulta pública a meu ver é prazo adequado para justificar a razão para eu pensar assim eu relembro que a proposta orçamentária que estamos analisando já sofreu como disse a diretora Elisa como disse o representante do ONS já sofreu contribuição de diversos agentes trata-se de um trabalho coordenado pela gerência executiva financeira que foi o representante o responsável por essa gerência foi quem fez a apresentação do ONS a partir das diretrizes orçamentárias previamente aprovadas pela diretoria do órgão depois cada área da diretoria justificam as ações e valores que estão sendo propostos essa proposta é então submetida à diretoria do ONS e uma vez aprovada apresentada ao conselho de administração que cria uma comissão de conselheiros para aprofundar o entendimento e orientar possíveis alterações em seguida retorna ao conselho para aprovação e uma vez aprovada é apresentada aos associados em assembleia com isso todos os principais interessados já contribuíram com o processo e já tem conhecimento do que está sendo proposto a consulta pública trará contribuições da sociedade de forma mais ampla abro aqui portanto a divergência apresentando voto para que o prazo de duração da consulta pública seja de 10 dias iniciando-se em 24 de novembro e terminando em 3 de dezembro do ano em curso adicionalmente voto por já estabelecer que deva ser realizada reunião público extraordinária entre 20 e 22 de dezembro deste ano para a deliberação final do orçamento do ONS é assim que encaminho as minhas observações e o meu voto divergente com todo o respeito diretor Elisa perfeito diretor Elvio esse foi um ponto que nós refletimos bastante aqui até conversamos ontem na reunião prévia é um ponto que tentamos de fato para chegar nesse bom termo para ter esse orçamento definitivo ainda em 2021 como é o desejável essa definição provisória ela já ocorreu em anos anteriores e não só com o orçamento do ONS mas também isso já ocorreu com o orçamento da CDE a gente trabalha duro aqui para tentar fazer os prazos serem suficientes e as demandas geralmente nos impõem uma pressão contrária e a gente nesse tempo todo nós ficamos em interação com o INS então foram inúmeras as interações com o operador para chegarmos aqui no dia 23 com essa proposta conversei muito com as áreas técnicas e o prazo de 10 dias na visão da área técnica é um prazo muito exíguo considerando ainda que temos informações a receber do operador nacional do sistema que não nos enviou ainda complementações de informações que a gente precisa para fazer essa análise de maneira adequada então eu acho que uma fiscalização uma análise de proposta de orçamento que é algo muito importante para a instituição como o senhor bem colocou é uma tem que ser muito bem feita tem que ser muito criteriosa e por isso a proposta de definição desse orçamento por três meses já adianto aqui que tenho feito todo o meu esforço para que isso ocorresse em 2021 mas não vejo como um caminho viável nesse momento então por isso mesmo diante concordando com os argumentos da necessidade de que seja aprovado ainda em 2021 eu mantenho a minha posição de aprovar esse voto como orçamento provisório e mantendo os 45 dias de audiência pública deixa eu aproveitar aqui enquanto ainda não se ainda se discute em pouca proposta as propostas eu tenho dois comentários a fazer diretor Elisa diretor Elvio um na forma e outro no conteúdo eu fui o relator da aprovação do projeto anterior da proposta orçamentária do ciclo trianual anterior foi a primeira proposta que na realidade foi o primeiro modelo de orçamento trianual e naquela ocasião o principal ponto da discussão foi o ponto da remuneração e me recordo bem que naquele momento a regulamentação prevê que há um teto para o salário médio remuneração média dos colaboradores do ONS e naquela ocasião eu me lembro que eu apresentei proposta e a diretoria acompanhou no sentido de que o benchmarking o benchmark que foi feito pela área técnica é que parava as atividades do ONS com a do sistema S me recordo bem e de plano eu discordei porque com todo respeito as atividades que o sistema S desenvolve para a sociedade brasileira as atividades do ONS foi assim que me manifestei e que tive a concordância do colegiado elas são atividades de interesse público eu diria até interesse nacional interesse até da defesa nacional estamos falando da operação de uma extensa rede de milhares de quilômetros de linha usinas termoelétricas hidrelétricas solar e eólica e até nucleares então entendo que essa discussão sobre a remuneração ela tem que ela tem que ser feita de forma bastante coerente e bastante sincera de ambas as partes então precisamos ter as informações aqui precisamos tê-las e para que possamos dar a representatividade a informação que o fato requer esse é um primeiro ponto que eu me manifesto e naquela ocasião nós aprovamos uma uma transição para que assim fosse feita que o ONS fizesse a sua acomodação da sua curva salarial dentro dos patamares que a ANEL decidiu e uma preocupação ela ela sobreveio naquele momento era de que eventuais limites muito rígidos nessa rubrica poderá deslocar para outra rubrica que é a rubrica de terceiros contratação de terceiros consultorias e coisas do gênero e aqui o ponto que eu verifico foi a rubrica que mais cresceu no orçamento proposto não me causa surpresa que o gasto com o pessoal seja o maior afinal a atividade que o ONS exerce ela é essencialmente intelectual precisa de corpos técnicos extremamente qualificados para desempenhar aquela função então esses são um outro ponto a despeito do orçamento que foi proposto a proposta orçamentária ela tem um impacto de 0,2% foi o dado que foi trazido ao consumidor cativo ou seja a cada 100 reais o consumidor cativo eu todos nós pagamos 20 centavos pelo custo desse trabalho para a sociedade brasileira e o custo que é impactado na tarifa de transmissão é claro que ela rebate ela repercute na tarifa final do consumidor é de apenas 2,21% esse é o custo que é pago pelos usuários do sistema de transmissão para a prestação de serviço do ONS então esses são os meus pontos de mérito vamos dizer assim de conteúdo agora conta com relação a forma em 2019 quando nós aprovamos em função exatamente desse debate que ocorreu nós chegamos a aprovar ele provisório mas é um foi um cenário que eu não gostaria que ocorresse novamente porque isso é ruim eu me envolvi muito com o processo como eu sei que a diretora Elisa também tem está se envolvendo com o tema há toda uma cadeia de pessoas instituições envolvidas nessa discussão pensando sobre o ponto de vista executivo é muito ruim iniciar um ano sem um orçamento há contratos que tem que ser assinado e às vezes o jurídico pode não permitir que você assine um contrato se você não tem a dotação orçamentária a outra parte que é a prestadora de serviço pode dizer olha eu não posso assinar com você eu não tenho segurança que esse contrato vá ser honrado é claro que a confiabilidade que nós temos aqui o setor elétrico como um todo isso poderia perfeitamente ser superado mas assim eu entendo que por toda dificuldade que há que seja eu acho que nós temos que colocar um ponto de ruptura com essa prática que eu não estou fazendo crítica que afinal de contas no orçamento anterior foi assim que fizemos aqui então eu fiz parte desse ato mas eu acho que a gente poderia deveria fazer esse esforço para aprovar o orçamento ainda no ano de 2021 e eventualmente com todas as salvaguardas que a diretora Elisa colocou com relação à imprecisão eventualmente com as informações que ainda não chegaram usarmos as ferramentas regulatórias que temos para sanar isso junto ao ONS eventualmente nós vimos aqui na sustentação oral que foram indicadas glosas que ocorreram depois não é o ideal o ideal é fazer um orçamento que ele condiza com a realidade sabemos que isso não é prática simples e aqui fazer até um ponto um contraponto da fala do representante do ONS ao manifestar-se como o OBZ um orçamento base zero pensando apenas no futuro fizemos uma prospecção futura conceitualmente é um pouco além disso o orçamento base zero é exatamente evitar que sejam feitas sobre previsões exatamente fazer o que é real o que é atestado com a máxima segurança possível então eu peço licença apenas para deixar esses pontos que trouxe e acho que sei da dificuldade que a área técnica tem mas eu acho que essa é uma mensagem importante para que o orçamento do ONS nos anos vindouros ele a gente consiga primeiro como eu falei com serenidade e com transparência e com sinceridade de propósito que as informações todas estejam na anel no tempo e prazo e forma que o regulador assim exige essas são as minhas manifestações Obrigada diretor Sandoval concordo com as manifestações trazidas a gente teve até uma reunião recentemente com o ONS e isso foi citado o nível de especialidade que se exige no próprio operador nacional do sistema é fundamental para que o serviço seja feito com excelência e de novo quanto ao prazo acho que não é só uma questão da área técnica existe aqui também todo o esforço realizado da área técnica fazer avaliação e a própria relatoria analisar então diante desse contexto que digo que dá dificuldade em finalizar essa consulta pública ainda esse ano e manter aí o provisório Queria fazer só uma observação eu sei que o diretor Efraim pediu aqui a palavra pelo que eu entendi só eu soube agora há pouco que a diretora Elisa estará de férias eu tinha proposto que a extraordinária pudesse ocorrer entre 20 e 22 de dezembro a semana anterior às festividades da Natalinas eu quero mudar então essa proposta aqui colocando que a extraordinária deveria ocorrer no dia 17 de dezembro que é uma sexta-feira Bom, diretor Elvio de fato eu estarei de férias nesse período mas não seria a primeira nem a última férias que eu poderia afastar para tratar de um processo tão importante como já fiz inúmeras vezes então acho que férias é uma questão totalmente irrelevante diante de um cenário e de um processo dessa relevância para mim mesmo é o prazo de avaliação eu tenho certeza disso para mim é o prazo de avaliação das áreas e na minha relatoria que não é um processo simples mas o período depois de tanto esforço o período de descanso durante as áreas é muito importante por isso que eu estou propondo aqui que a gente antecipe com certeza diretor Efraim eu acho que ele queria se manifestar não sei se ficou verde azulzinho aqui ou foi impressão minha desculpe eu acho que o assunto está muito bem delineado na verdade nós temos duas propostas da mesa consigo compreender já fui relator também do orçamento do ONS já tive a possibilidade de estar relatando o orçamento em outras oportunidades acompanhei muito o doutor Sandoval na última relatoria dele acredito que consigo enxergar com todo o mérito a colocação trazida pela doutora Elisa no tocante a gente ter aí um período de contribuições e ter também um período de maturação da própria relatoria para poder trazer uma robustez no encaminhamento mas aí eu também consigo também por outro lado enxergar muito mérito e muita muito espírito espírito público também na proposta que o doutor Elvio ora profere em que pese a gente está adentrando numa seara que eu digo que de certa forma existe uma certa autonomia da própria relatoria mas eu acho que aqui o ambiente é um ambiente também que a gente precisa sopesar sobretudo sobre essas questões práticas relacionadas a próprio operador no tocante as questões de orçamento iniciar um ano sem orçamento imagina nós aqui em que pese a gente seguir a regra do orçamento público federal mas eu compreendo a sugestão do doutor Elvio e acho que até merece um certo esforço da nossa parte para que isso aconteça e eu faria uma questão de contorno doutor Elisa agora como alguém que já também teve na condição de relator do processo do ONS que é o seguinte as questões mais complexas lá verdadeiramente que dificultam o encaminhamento por parte do ONS a gente já sabe a gente já bem conhece a gente já é meio que já é que figurinha que repetida ano a ano o que o ONS pensa com relação a algumas informações sobretudo com relação às remunerações que é o grande gargalo que sempre foi o grande gargalo e que sempre acaba revisitando as aprovações dos orçamentos então penso que talvez dá para acomodar a proposta do doutor Elvio no seguinte sentido doutor Elisa porque tirando isso daí a parte da SFF que ora analisa a questão do orçamento tirando essa parte é meio que by the book né um modelinho mais tranquilo sob o ponto de vista de orçamento e falo isso porque ter acompanhado e porque anos e anos da minha vida eu trabalhei com orçamentação para as nossas empresas então assim tirando essa parte que essa parte eu digo que se vossa senhoria conseguir superar esse ano na sua relatoria vai ser um milagre do tamanho do mundo né mas por outro lado eu penso que podemos fazer igual o doutor Elvio e essas questões que forem relacionadas a esse tema que revisita todo ano a gente pode passar uma determinação extremamente mesmo que a gente aprove de forma celere com 10 dias de contribuição uma revisão extraordinária a gente pode aprovar de forma celere mas cravar algumas determinações que poderão ser encaminhadas aí ao longo do ano por parte da SFF porque digo a gente desde que eu fui relator a gente quer algumas informações né parece é triste falar isso né mas é a mais pura verdade então esses são os meus comentários doutora Elisa obrigada diretor Efraim gostaria que fosse de fato by the book como não consigo comprometer que o que virá né pra minha análise será by the book eu não posso me comprometer que consigo fazer isso até o dia 17 por isso mantenho minha proposta e não sei se a gente tiver mais se tiverem mais considerações acho que a gente pode abrir aqui pra votação bom em votação bem eu mantenho a minha proposta de voto divergente senhoras diretores eu acompanho o voto divergente doutor Elvin no sentido de a gente ter 10 dias de aprovação da consulta pública com aí naturalmente o fechamento a volta da RPE vai estar no âmbito da relatoria mas acompanho o voto de divergência do ilustre diretor Elvin com todas as venhas a proposta trazida pela relatora nos termos da minha manifestação eu também acompanho a proposta do voto divergente bom então diante como todos já votamos declaro que a diretoria colegiada da ANEL por maioria dos votantes decidiu por instaurar consulta pública por intercâmbio documental com duração de 10 dias do período de 24 de novembro aí daria quando o diretor Elvin dia 3 até o dia 3 de 24 de novembro ao dia 3 de janeiro de dezembro de 2022 com vistas a colher contribuições da sociedade em geral para aprimorar a avaliação da proposta do ONS para o ciclo janeiro de 2022 a dezembro de 2024 próximo processo doutora Elisa parece que doutor Efraim caiu e doutor Sandoval está se retirando aí ficaríamos sem coro então que horas a gente pode retornar às 14h30 por mim pode ser então às 14h30 retornamos muito obrigado e aí Obrigado.